Bom dia a todos, espero que sejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se em férias. Declaro aberta a 37ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Temos alguns comunicados a fazer. A próxima quinta-feira, dia 8, será realizada a audiência pública 7-2020. Oportunidade para aprimorar a proposta de revisão tarifária extraordinária, contratual da Energiza Rondônia. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até as 12 horas do dia 7 de outubro para a ANEL. Na sexta-feira, dia 9, encerra-se os prazos de contribuições para quatro instrumentos de participação pública da ANEL. Então, na sexta-feira, encerra-se o prazo da tomada de subsídio 9-2020, que tem como objetivo obter subsídios para o processo de elaboração da Agenda Regulatória 21-22. Encerra-se o prazo da consulta pública 50, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. E também encerra-se o prazo da consulta pública 51, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia. E, por fim, encerra-se também o da consulta pública 52-2020, que tem o objetivo de obter subsídios para aprimorar a proposta de revisão tarifária da DEMED, DEMED de distribuição das tarifas que vão vigorar a partir de 22 de novembro. Doutora Elisa, tem um comunicado a fazer? Doutora Elisa está sem áudio, está fechado o microfone. Agora sim. Bom dia, setores. Eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento sobre os envios, o envio das contribuições da consulta pública 45 de 2020, aquela que trata do aprimoramento dos critérios de sazonalização, de garantia física daquelas usinas que participam do MRE. O dispositivo do voto, no momento da abertura da consulta pública, ele evidenciou a discussão da análise de impacto regulatório, do AIR. Mas eu reforço aqui que a consulta pública também debate a proposta de resolução normativa, que desde a abertura está entre os documentos disponibilizados no site da consulta pública, como foi recomendado pela área responsável, a SRG. Então, desde a abertura da CP, podem ser encaminhadas as contribuições, tanto no relatório de AIR, quanto no ato normativo, até o dia 16 de outubro de 2020. Eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de trazer, senhores diretores. Obrigado, diretor Elisa. Então, fica claro que a consulta pública está aberta, abrange os dois instrumentos, o AIR e a norma também, conforme esclarecido pela diretora Elisa. Bom, e para finalizar os informes do dia de hoje, exibiremos uma animação educativa em que os consumidores vão aprender a verificar o impacto de um equipamento doméstico na conta de luz. Esse é mais um vídeo educativo para conscientizar a população do uso eficiente de energia elétrica e de seus efeitos e deveres como consumidor. Então, peço à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Conhecer o impacto dos equipamentos na conta de luz é muito importante para o consumidor consciente. Para calcular o consumo mensal aproximado de um equipamento, basta seguir os seguintes passos. Confira no manual do aparelho a informação sobre a potência, apresentada em watts. Por exemplo, um televisor pode indicar potência de 100 watts. Divida o valor da potência watts por mil para convertê-lo em quilowatts. Avalie a média diária de horas de uso do equipamento. Vamos supor que um televisor fique ligado 5 horas por dia. Agora, calcule a quantidade de horas que o aparelho funciona por mês. Ou seja, se a TV funcionar por 30 dias no mês, são 5 vezes 30. Multiplica a potência em quilowatts do equipamento pelo número de horas mensais de funcionamento. Para verificar o impacto desse equipamento na sua conta de luz, insira o valor desse consumo mensal no painel interativo Entenda a sua conta da Aneel. Esse módulo está disponível na página Luz na Tarifa e no aplicativo Aneel Consumidor. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Está sem áudio, Sr. Diretor-Geral. O seu microfone está fechado. Mais um vídeo importante para o consumidor que ensina a projetar o consumo no final do mês diante dos equipamentos domésticos que possui. E dando sequência aqui ao rito de nossa reunião, então, submeter aos senhores diretores a aprovação da ata da 36ª Reunião Cúbico Ordinária de 2020, que foi a reunião passada. Então, em votação, a ata da reunião anterior. O Cristiano está sem áudio. O seu microfone está fechado, Cristiano. Então, faça um gesto. Se aprova a ata, faz assim. Então, aprovado pelo diretor Cristiano, diretor Elisa. Aprova a ata. Também, senhores diretores, aprova a ata. Também aprova a ata e, com a concordância de todos os diretores, declaro aprovada a ata da 36ª Reunião Cúbico Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, a sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a 37ª Reunião Cúbico Ordinária da ANEL, na data de hoje, 6 de outubro de 2020, foi publicada uma ata com 21 processos, o bloco com 11 processos, do item 11 ao 21. Foram retirados de pauta os processos 7, os itens 7 e 10. Temos pedidos de sustentação oral para os seguintes itens 3, 6, 14, 15 e 16. Pedidos de preferência para os itens 14, 15 e 16. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram voto, relatório e ato disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados os primeiros processos do bloco dos itens 11 ao 21, exceto os destacados itens 14, 15 e 16. Posteriormente, na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15 e 16. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador. Obrigado, secretário. Então, está apresentada como seguiremos a ordem da pauta. Logo, submeter, seguindo o rito aqui da nossa reunião, submeter aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Em votação, o Cristiano já voltou. Já. Em votação, o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também, senhores diretores, aprovo o bloco e proclamo que a NEL decidiu, diante da votação, com a aprovação de todos os presentes, por aprovar os itens do bloco da 37ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item, processo 48.500.003044, barra 2020, traço 39. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 das permissionadas de distribuição de energia com aniversário de setembro de 2020. Diretor, relator, Cristiano Vieira da Silva. Bom dia, senhores diretores. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionadas de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária. Ao todo, nesse reajuste, são apresentadas 21 permissionadas envolvidas no presente processo tarifário, que possuem aniversário contratual em 30 de setembro. Nos termos da resolução normativa 885 de 2020, quatro dessas 21 permissionadas solicitaram acesso a recursos da conta Covid. Na tabela 2, estão destacados os valores apresentados nos respectivos termos de adesão e os valores liberados até setembro de 2020. Como exemplo aqui, eu cito a Sergal, e, no termo de adesão, possuía cerca de 3 milhões de reais e esse mesmo valor liberado até setembro de 2020. Em 22 de junho de 2020, o processo foi distribuído ao diretor Júlio César Rezende Ferraz de forma antecipada, mediante sorteio, com o termo do seu mandato em 15 de setembro de 2020, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 23 de setembro de 2020, foi realizada a reunião com representantes das permissionárias Serege, Sersad, Segero e Sersul. Na mesma data, por meio da nota técnica 188 de 2020, a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de setembro de 2020. Na 36ª reunião pública ordinária dessa diretoria, realizada em 29 de setembro, a diretoria aprovou o propósito de prorrogação das então vigentes, das tarifas então vigentes, aprovadas em 2019, para as 21 permissionárias, até a deliberação dos respectivos processos tarifários que estão sendo feitos hoje. Por fim, conforme consulta realizada ao cadastro de inadimplentes, avisado pela SAF, a SGT indicou que as permissionárias estavam inadimplentes. estes, Srs. Diretores, é o relatório. Não há sustentação oral para este item. Então, passo a palavra à Procuradoria-Geral da ANEL. Bom dia, Srs. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Srs. Secretário-Geral. Nesse caso, a Procuradoria não se manifestou, reajuste tarifário, aplicação direta das regras do PRORETE. Passarei à leitura do voto. As permissionárias com aniversário contratual em 30 de setembro seguem metodologia estabelecida pelo PRORETE 8.4. São 21 permissionárias, sendo 9 processos de reajuste tarifário anual e 12 processos de revisão tarifária periódica. Destaca-se que a diferença entre o reajuste tarifário e a revisão é que na revisão é alterada a estrutura tarifária da permissionária. Os cálculos efetuados conduziram aos efeitos médios para os consumidores de média e baixa tensão das permissionárias. Esses efeitos estão elencados na tabela 4 do voto. O efeito médio geral decorre da atualização dos itens de custos da parcelas A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual cálculo tarifário e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. A tabela 4 tem para as 21 permissionárias os efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de alta e baixa tensão. Aqui eu vou só citar alguns exemplos de atitude exemplificativo. o efeito médio para algumas dessas permissionárias e todas constarão no voto final e estarão à disposição dessas permissionárias. A SEBRI teve um efeito médio de menos 2,03%. A SEJAMA com 7,60% de efeito médio. Os maiores efeitos médios ficaram com a SERPALO e com a SERPALO. A SERPALO teve 11,70% de efeito médio. A SERPALO com 11,05%. SERED com 8,35%. Também SEBRANOTE 9,33% de efeito médio. E algumas outras com efeito negativo. Uma própria SEDI, que já mencionei. E a SERVANHA a SERPALO com menos 0,22% e menos 0,02% respectivamente. Como pre-registrar, conforme disposto no sub-8,5% do PRO-RESH, nos processos tarifários das permissionárias, avaliada a redução dos descontos nas tarifas de energia e nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, surge, concedidos às cooperativas de eletrificação rural até a sua extinção. Essa redução deve observar o limite de efeito médio final a 10%. No âmbito da instrução processual, algumas permissionárias apresentaram pleitos a respeito da metodologia de retirada de descontos, alguns dos quais foram acautados parcialmente por esta relatoria. Esses pedidos serão detalhados adiante neste voto, mas, neste momento, importa registrar que os valores que mencionei e que constam da tabela 4 já refletem os efeitos finais considerando a proposta de decisão hora apresentada. Vale destacar as seguintes variações nos itens de custos das permissionárias. Primeira delas, o aumento nos custos de energia é motivado pelo reajuste das tarifas de suprimento e pela redução dos descontos aplicáveis. Das 21 permissionárias, 17 tiveram redução de desconto na conta de energia. Segundo, a contribuição com efeito negativo da parcela B na Sejama de menos 7,27%, motivada pelo crescimento de mercado e superou a regra de atualização do limite parcela B. E Cervan de menos 5,41%, que decorre de peito significativamente inferior ao utilizado no ano anterior. Os efeitos médios positivos associados à parcela B para a Copera 10,41%, Cersul 4,45%, Certel 9,05% e Cedri 5,9%, que aumentaram a solicitação em relação ao ano anterior, convergindo para valor mais próximo ao teto regulatório. Os financeiros negativos relativos a valores recebidos da conta Covid considerados para os termissionais Copera menos 10,95%, Cergau menos 7,80%, Cedri menos 9,67% e Cegero menos 7,98%. Também foram considerados os diferimentos requeridos pelas permissionárias de Seraçá, montante de menos 2,01%, Cessuno montante de menos 1,91%, referentes a custos incurridos com piscofins no suprimento de energia e que se caracterizam como ações complementares ao combate aos efeitos tarifários da pandemia e, portanto, não foram considerados na avaliação das retiradas dos descontos tarifários. O financeiro de revisão das bandeiras tarifárias consula com contribuição média próxima a menos 2,0% e que decorre da arrecadação superavitária observada na sistemática de bandeiras, especialmente no final de 2019 e início deste ano. Adicionalmente, merece destaque a discussão referente à metodologia de retirada de descontos na tarifa de energia e na tarifa de uso dos sistemas de distribuição e transmissão. Com relação aos descontos na tarifa de sofrimento, é importante recordar que até 2016 as permissionárias possuíam descontos na compra de energia e no uso de distribuição, os quais podiam chegar a 90% em alguns casos. Com o advento da Lei 13.360 de 2016, foi estabelecido a substituição desses subsídios pela subvenção para a baixa densidade de carga, também coberta pela conta de desenvolvimento energético da CDF, porém, mais aderente às dificuldades enfrentadas por empresas de características predominantemente rurais, como as permissionárias. Desde então, os descontos de suprimentos estão sendo reduzidos a cada processo tarifário até a completa instituição. A previsão legal faz uma limitação associada ao impacto tarifário decorrente desse procedimento de retirada gradual dos descontos, de forma que o efeito médio final do processo tarifário seja no máximo 20% para os consumidores, porém, ao regulamentar a legislação, a NEO reduziu esse limite para 10% de efeito médio final do processo tarifário, conforme definido no módulo 8.5 do PRO-RED. Dessa forma, a análise da retirada de descontos observa o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, ou seja, está diretamente relacionada à comparação das tarifas novas com as vigentes. Essas tarifas, por sua vez, são resultantes dos custos considerados dos processos tarifários. Assim, quando o processo tarifário regular resulta em um efeito médio final inferior a 10%, a NEO promove a redução dos descontos progressiva, de forma progressiva, até o efeito médio final alcançar um limite de 10%. Caso o efeito médio final decorrente do processamento regular já seja superior a 10%, não há redução no percentual de desconto naquele ano, e esse percentual fica para os anos subsequentes, processos tarifários subsequentes. Segundo algumas permissionárias, esse mecanismo acaba tendo um efeito indesejado quando dá a presença de dois fatores concomitantes, componentes tarifários, econômicos e financeiros, que levem a uma redução do efeito médio final do processo tarifário, abaixo de 10%. é a existência do percentual de desconto a ser reduzido. Segundo as permissionárias, os referidos componentes tarifários que serviriam para reduzir as tarifas acabam servindo somente para acelerar a redução do desconto existente, não trazendo benefício aos consumidores das permissionárias. Nesse contexto, as permissionárias Serassar, Serege, Certreo, Cessu, Cessade e Cegero solicitaram a exclusão dos financeiros relativos à reversão de bandeiras tarifárias e de compensação de DIC-FIC da análise de retirada de descontos tarifários. Segundo as permissionárias, tais componentes financeiros são decorrentes de fatores alheios à sua gestão. Sem prejuízo, as permissionárias pediram sua consideração posterior para fins de determinação do valor final das tarifas. Dessa forma, segundo as permissionárias, seria preservado o benefício desses componentes a seus consumidores, seja pela percepção de um efeito médio inferior a 10%, bem como pela preservação de um desconto maior para o processo tarifário do ano seguinte. Em análise, a SIGT recomendou não acatar esse pleito, por entender que tais componentes financeiros são inerentes ao calvo tarifário ordinário, e principalmente em razão de que o efeito máximo de 10% corresponde à velocidade de eliminação da duplicidade do benefício convence concedido uma subvenção para compensar a baixa densidade de carga. Assim, o mecanismo regulamentado propiciaria benefícios atinentes à desoneração da CDF, conta de onde advém os recursos utilizados para a cobertura desses discursos tarifários em extinção e que é sustentada por todos os consumidores do setor elétrico, incluindo os consumidores das permissionárias. Ademais, o prolongamento temporal da retirada de descontos nas tarifas de energia da supridora desestimularia as permissionárias a buscar por contatos de energia com preços mais baixos. De modo análogo, siga o entendimento já manifestado por essa diretoria na apreciação de pleitos idênticos com voto pelo indeferimento, conforme o posicionamento consolidado nas deliberações do pedido de reconsideração do RTA 2009 da Serege, bem como na adeviação dos processos tarifários dos permissionários de julho de 2020, um dos processos aqui mencionados no voto. Sem prejuízo, cabe destacar que a NEL admitiu uma exceção à aplicação desse entendimento relativa aos componentes financeiros relacionados ao empréstimo da conta COVID, solicitado por quatro das 21 permissionárias, aos quais não fizeram parte do cálculo da retirada do desconto. A exceção foi prevista nas discussões na época de aprovação da regulamentação da conta COVID e assegurou que o efeito buscado pelo empréstimo disponibilizado aos permissionários, ou seja, a mitigação da avaliação das tarifas em 2020, não fosse neutralizado pelo mecanismo de retirada de desconto. Isso aqui é importante porque o espírito da conta é mitigar, reduzir a avaliação de tarifas no ano 2020, que é o ano marcado pela pandemia e futuramente nos processos tarifais subsequentes essa mitigação e esses custos seriam compensados pelos distribuidores e pelas permissionárias. Nesse caso, não teria, na nossa percepção, isso aí corroborado pela SGT, não teria sentido, não teria sentido dar-se o empréstimo da conta COVID e nós simplesmente trocarmos por redução de desconto, porque o efeito na prática financeira seria nenhum, não haveria benefício para a permissionária. Nesse contexto, a Cegero, o Cerece, o Cesar de Cessu apresentaram um pleito adicional para que o efeito do empréstimo da conta COVID nas tarifas da Celeste também não interferisse na retirada dos descontos das tarifas de suprimento. As citadas permissionárias plantearam que o respectivo cálculo da retirada dos descontos fosse realizado considerando a tarifa do suprimento da Celeste cheia sem os efeitos do empréstimo da conta COVID solicitada pela supridora. Em sentido contrário, a SCGT recomendou que não fosse acatado esse pleito por avaliar que o tratamento excepcional conferido pela agência aos recursos obtidos diretamente pela conta COVID não se aplica aos efeitos indiretos da conta COVID sobre as tarifas de suprimento. A explicação da SCGT é que o objetivo dessa exceção teria sido proteger o acesso dos permissionários ao mecanismo eleito pela lei no combate aos efeitos da pandemia, pois, no contrário, a permissionária com desconto vigente não teria um instrumento eficaz de mitigação. E isso, pois todo recurso recebido poderia ser capturado pelo mecanismo de redução de desconto. Segundo a SCGT, estender essa exceção que já foi dada para o efeito direto, para os efeitos indiretos, teria como propósito primordial a preservação do desconto tarifário, o que não seria, na visão da SCGT, digo, se de passagem, o propósito inicial da criação da exceção. Ressaltou ainda a SCGT que, para outros mecanismos de retirada de desconto, o ANEL não instituiu tratamento excepcional, como no tratamento conferido a retirada de descontos aos consumidores rurais. Em que pese a posição da SCGT, manifesto um entendimento diferente daquele adotado pela superintendência. A exceção instituída pela ANEL teve como propósito preservar os efeitos dos empréstimos obtidos da conta Covid sobre o processo tarifário das permissionárias, sejam efeitos diretos de empréstimo para a suprida ou indiretos de empréstimos para a supridora. Lembrando aqui, só para, como menção, que a supridora, a suprida, a permissionária suprida, ela opera como se fosse um consumidor da supridora. Então, aquele empréstimo, no caso aqui, que a Selesc fez, ele propiciou uma redução de, na TE, na tarifa de energia, para todos os seus consumidores, inclusive essas permissionárias que eram atendidas com a energia da Selesc. Então, nesse sentido, os efeitos de empréstimos da conta Covid não podem ser considerados de forma ordinária no cálculo tarifário da permissionária, em particular, no cálculo da retirada dos contos, conforme sinalizado pela própria SGT, para evitar que a mitigação da variação das tarifas em 2020 seja neutralizada pelo mecanismo de retirada dos descontos. Pela lógica defendida pela SGT, uma permissionária que tem optado por não contrair o empréstimo da conta Covid diante da expectativa de redução de sua tarifa de suprimento decorrente desse mesmo empréstimo tomado pela Selesc, que foi a supridora, teria o efeito dessa redução neutralizada. Então, ela não perceberia nenhum efeito na redução e ainda nos reajustes tarifais subsequentes essa permissionária pagaria a parte do empréstimo via cobrança na tarifa de suprimento da Selesc e, resolvo, a permissionária não oferiria nenhum dos benefícios da mitigação do reajuste que era o espírito, o objetivo precípio da conta, do empréstimo da conta e ainda pagaria por ele. Então, não parece ser consistente essa tese. Ressalta-se que uma conclusão análoga é alcançada quando se avalia o efeito do empréstimo da conta Covid para uma permissionária que tenha optado por esse empréstimo em adição a redução já propiciada pelo efeito do empréstimo na tarifa da sofridora. A diferença é que, nesse caso, a neutralização é apenas parcial, mas, ainda assim, a permissionária não iria oferir o benefício e iria pagar por ele nos processos tarifários subsequentes. Nessas condições, solicitei a SGT que reprocessasse os cálculos tarifários fazendo valer quanto cabível as diferenças nos resultados inicialmente apresentados e, por isonomia, foi pedido que isso fosse feito para todos os permissionários, mantendo essa premissa de que os efeitos da conta Covid sejam diretos ou indiretos, o benefício da redução, eles têm que ser apropriados esse ano e pagos nos processos tarifários subsequentes. Isso não só para a CGR, Serege, Sessade, Sessu, que formalizaram o pleito específico, mas para todas as permissionárias. A metodologia adotada pela SGT foi baseada em duas premissas, quais sejam. Primeira, o cálculo da redução dos descontos, deve ser blindado, então houve a retirada dos descontos, foi obtido com os custos de suprimento por meio das tarifas homologadas das distribuidoras, supridoras, assim, parte do benefício obtido pela permissionária por meio da redução das tarifas da supridor estaria assegurado e a perda de modicidade de tarifária devido a maior redução de desconto seria solucionada por meio de um financeiro negativo, o que nos leva a segunda premissa. A natureza desse financeiro será a mesma do empréstimo contra a Covid, ou seja, o benefício da redução tarifária se dá no primeiro ano, tendo um efeito positivo nas tarifas quando houver sua retirada no ano seguinte. Então, com esse tratamento que a SGT se identificou, a permissionária vai ter o mesmo tratamento tarifário que todas as supridores, todas as concessionárias tiveram também. Então, ela vai ter um efeito financeiro negativo associado ao empréstimo, então vai ter a mitigação durante 2020 e esse financeiro sai do ano subsequente a retirada que vai ser feita da mesma forma para todas as concessionárias que adotaram, recorreram ao empréstimo. Quanto ao financeiro, o seu valor foi obtido por meio de simulação de dois cenários, quais sejam, o primeiro com tarifa de suprimento homologado e o segundo com as tarifas de suprimento majorados pela não consideração dos efeitos de redução da conta Covid na supridora. Comparando esses dois cenários com e sem o efeito da conta na tarifa de suprimento, foi possível valorar a diferença de custo de compra de energia e do uso do sistema de distribuição que haviam causado queda das tarifas de suprimento e a consequente maior redução de descontos. Esse valor foi convertido em componente financeiro negativo detalizando nas tarifas calculadas para permissionários potencial efeito de retirada dos descontos do benefício indireto trazido pela conta Covid na tarifa da supridora. Registra-se que tal componente financeiro terá em contrapartida o repasso de recursos CDE em 12 parcelas fixas em conjunto com a transferência pela CCE dos valores dos descontos tarifários sujeitando-se a apuração de ajuste no processo tarifário seguinte. De forma geral e aqui a gente caminha para a conclusão desse tema esse reprocessamento resultou em redução do efeito médio final dos processos tarifários foi benéfico para os permissionários em algumas situações o reprocessamento não alterou resultados iniciais no cálculo da SVT por exemplo em caso em que não havia mais desconto a ser retirado não havendo mais desconto pode ser o processo dentro da normalidade ou também em caso o referido efeito médio já superava o limite de 10% compravado e aí não houve mudança e consequentemente resultou em ausência de retirada de desconto nesse caso a redução tarifária na tarifa de subredor é propiciada pelos recursos da conta Covid já repercute de forma plena nos níveis tarifários da permissionária considerando esse entendimento aqui a tabela 6 do voto faz aqui o destaque dos descontos a serem praticados nas tarifas de energia houve quem não tinha desconto fica sem desconto e houve algum nível de redução para alguns distribuidores boa parte dos distribuidores para o cálculo da parcela B foi utilizada a metodologia descrita no submóbulo 8.4 do Poiret também detalhada no voto o gráfico 1 aqui detalhado no voto apresenta também a participação de cada segmento isso aqui é um desenho gráfico padrão de cada segmento na composição da receita sem tributos explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos encorridos e aqui nós temos custo de energia custo de transmissão encargos setoriais e custo de distribuição e a maior parte para a maior parte das permissionárias o custo prevalente é o custo de distribuição agora algumas poucas emissionais possuem na sua composição uma maior representatividade do custo de energia quanto aos custos financeiros a sendo observada no próximo período tarifário destaca-se a subvenção para compensação de baixa densidade de carga e o reparto do custo do Fisco ou Fins incluídos nas faturas de suprimento do último ano além dos já citados financeiros negativos de recebimento de recursos da conta COVID incluindo os efeitos na tarifa de suprimento e a reversão de receitas extraordinárias da conta bandeira todos detalhados na tabela também constante do voto aqui no parágrafo 41 quanto aos subsídios da CDE relativos ao desconto tarifário a tabela 9 apresenta também os valores mensais a serem repassados pela CCE atribuídos no período de competência aqui de setembro de 2020 a 2021 a CCE também é responsável pelo repasse da subvenção CDE relativa à compensação de baixa intensidade de carga para os previsionários e esses valores também estão registrados aqui no voto na tabela 11 e finalmente conforme antecipado no despacho 2783 com que lembrar que em caso de aprovação os resultados ora propostos terão efeito retroativo a data de aniversário contratual das 21 permissionais qual seja 30 de setembro semana passada diante do exposto fixar as tarifas em 30 de setembro de mora a caixa e a baixa densidade de carga das permissionadas em discussão só externar Cristiano a importância na condução aqui da relatoria do processo de externar os benefícios das contas da conta Covid que beneficiou mais de 85 milhões de consumidores de energia elétrica brasileira também aos consumidores das cooperativas diante desta postura adotada pela relatoria pois esse era o intento da medida ou seja não se desejava anular essa medida injetando a redução do desconto na exata medida do alívio que a conta Covid promovia então acho que ficou muito bem bem conduzido o processo então em votação voto com o relator também acompanho o relator senhores diretores que aproveitou a oportunidade para parabenizar também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar os efeitos médios que representam o resultado dos cálculos tarifários das permissionárias com efeitos retroativos a 30 de setembro de 2020 data de aniversário dos respectivos contratos de permissão temos aqui na tabela relação com diversas permissionárias e os efeitos decidiu fixar as tarifas de suprimento das supridoras para as permissionárias com efeito retroativo a 30 de setembro data de aniversário dos respectivos contratos de permissão e demais itens conforme dispositivo de voto do relator próximo processo item 2 da pauta processo 48.500.000.1802 barra 2020 traço 84 assunto estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora SEC da distribuidora Enel distribuição Rio Enel RJ para os anos de 2021 a 2023 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhoras diretores muito bom dia processo 48.500.1802 de 2020 traço 84 o contrato de concessão de distribuição 005 de 1996 que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel distribuição do Rio Enel Rio de Janeiro estabeleceu a data de 15 de março de 2018 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária a revisão tarifária periódica da Enel foi realizada em 2018 tendo sido discutida também a proposta de definição dos limites de DEC e FEC da distribuidora para os anos de 2019 a 2023 na audiência pública número 78 de 2017 entretanto ao longo da discussão a Enel do Rio de Janeiro apresentou pleitos relativos às dificuldades de atendimento aos limites de DEC e FEC em conjuntos com áreas de risco nas quais o domínio de grupos criminosos e ausência de atuação do poder público tornam essas áreas inacessíveis pelas distribuidoras em determinados horários ou em situações de conflito tendo em vista a garantia da segurança dos funcionários da empresa naquela oportunidade a diretoria colegiada estabeleceu o DEC o FEC apenas para os anos de 19 e 20 por meio da resolução autorizativa 7.2.16 de agosto de 2018 a diretoria também determinou o SRD que elaborasse propostas de tratamento regulatório adequado para a caracterização das áreas de risco e definição de limites de DEC e FEC correspondentes e ou para o expurgo de ocorrências originadas em área de risco a ser estabelecida na instrução processual para definições de limites da Enel Rio de Janeiro para os anos de 21 a 23 em 2 de março de 20 a Enel do Rio de Janeiro encaminhou a ANEL a carta no qual apresentou a agência um estudo em que desenvolveu metodologia para a identificação das áreas de risco em sua área de concessão por meio do ofício 82 de 11 de março de 2020 a superintendência de regulação de serviços de distribuição solicitou informações adicionais à Enel para avaliação do estudo encaminhado e a realização de uma proposta para o tratamento dos limites dos conjuntos com áreas de risco a Enel respondeu em 31 de março de 20 já em 9 de setembro de 20 por meio da nota técnica número 44 a SRD recomendou que os limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos da Enel Rio de Janeiro propostos pela superintendência fossem submetidos à consulta pública para análise e contribuições da sociedade em 14 de setembro de 2020 o processo foi a mim distribuído é o relatório senhores diretores informamos que não há pedido de sustentação oral para este item passamos a palavra à procuradoria não houve emissão de parecer senhores nem a questão jurídica envolvida nesse processo senhores diretores todos nós sabemos da dificuldade em que nós temos não só no Rio de Janeiro mas em São Paulo e em algumas localidades do país e esses dias nós estávamos refletindo juntamente com toda a equipe da SRD a qual aqui já desde já rendo aqui as minhas homenagens pelos trabalhos que ali são elaborados e não diferente aqui também hoje a gente tem um excelentíssimo trabalho um excelentíssimo um excelente trabalho desenvolvido pelo SRD em cima do estudo da ENA do Rio de Janeiro mas o que a gente tem aqui hoje como proposta reflete aquilo que esse colegiado já tratou lá atrás né naturalmente está em âmbito de proposta mas a realidade que o Rio de Janeiro e outras localidades do país né que não seria razoável exigirmos das nossas concessionárias de distribuição de energia elétrica algo que nem mesmo o Estado com todo o aparato policial consegue que é entrar nessas áreas de risco então a gente traz aqui senhores no decorrer do voto uma proposta para encaminhamento dessa questão no qual a gente também vai pedir aqui para o nosso ilustríssimo doutor Ricardo Marques que faça aí com que a nossa área técnica coloque a apresentação das nossas áreas técnicas para que a gente possa ter aqui de forma mais didática uma apresentação sobre o tema Cumprimento a diretoria colegiada da ANEL e a todos que acompanham essa reunião meu nome é Davi Vidal e eu sou especialista em regulação da SRD vou apresentar a proposta de tratamento das áreas de risco da ANEL Rio com o objetivo de estabelecer os limites de DECFEC da concessionária para os anos de 2021 a 2023 a motivação para essa proposta foi uma determinação da diretoria colegiada no processo de definição de limites da ANEL Rio de 2018 na ocasião restaram dúvidas quanto ao impacto das áreas de risco nos indicadores da ANEL Rio da distribuidora dessa forma a diretoria estabeleceu os limites apenas para os anos de 2019 e 2020 assim para os anos de 2021 a 2023 a diretoria determinou que a SRD avaliasse a questão das áreas de risco na distribuidora propondo então um tratamento regulatório para esses limites ou para o expurgo de ocorrência nesse período a ANEL Rio realizou um estudo para a caracterização dessas áreas de risco utilizando dados das distribuidoras ANEL Rio e Light as premissas para esse estudo foram a utilização de dados facilmente disponíveis e auditáveis que tivessem a capacidade de ser reproduzidos para outras regiões do Brasil Os critérios para a obtenção desses dados foram indicativos de impedimento de acesso da distribuidora com um consequente comprometimento da sua gestão com relação aos indicadores de continuidade Como ponto de partida para a caracterização de uma área de risco potencial a distribuidora partiu de áreas com aglomerados subnormais conforme a definição do IBGE no censo ou de áreas com medição de perdas não técnicas superior a 20% do mercado de baixa tensão Então, pelo menos uma dessas condições precisa ser atendida para que aquela área seja uma candidata à área de risco Além disso foram utilizados os indicadores de taxa de homicídios considerados as áreas com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes e o número de unidades consumidoras com inadimplência superior a 90 dias maior ou igual a 1.000 naquela área ou maior ou igual a 50% do conjunto Foi definido então que esses dois critérios deveriam ser atendidos concomitantemente Uma vez que sejam atendidos pelo menos um dos critérios de aglomerado subnormal ou perdas não técnicas e também os dois critérios de homicídios e inadimplência você caracteriza você caracteriza então uma área de risco potencial Passa-se então aos critérios adotados pelo estudo para a classificação de uma área de risco potencial em área de risco efetiva Então foram estabelecidos dois critérios quando o DEC da área de risco potencial é superior ao DEC da área normal ou quando a duração média das interrupções da área de risco potencial é superior à duração média da área normal Então qualquer um desses critérios atendidos tem-se a caracterização de uma área de risco efetiva A figura à direita mostra então um exemplo A área verde seria a área do conjunto e com três áreas de risco potenciais ali dentro Então no exemplo mostrado as áreas na cor preta e na cor vermelha teriam indicadores superiores aos da área normal do conjunto e seriam então caracterizadas como áreas de risco efetivas Para uma avaliação detalhada do estudo apresentado a SRD solicitou então os dados georreferenciados das áreas de risco mapeadas pela Nelrio segundo os critérios do seu estudo Então nessa figura nós temos o mapa dos conjuntos de uma determinada região da Nelrio O procedimento adotado foi então realizar a interseção das áreas de risco potenciais com as áreas dos conjuntos e posteriormente também a sobreposição das unidades consumidoras nessas áreas Dessa forma podemos obter os indicadores DEC e FEC das áreas normal e áreas de risco bem como os indicadores de duração média das interrupções e número de unidades consumidoras de cada área Aqui relembrando qual o critério da Nelrio para a definição de uma área de risco efetiva que é o DEC da área de risco ser superior ao DEC da área normal ou que a duração média das interrupções da área de risco seja superior à duração média das interrupções na área normal Qualquer uma dessas condições atendidas você tem a caracterização da área de risco efetiva Pelo critério da Nelrio então nós obtivemos 16 conjuntos que seriam áreas de risco efetivas No entanto na análise da SRD entendemos que alguns critérios adicionais precisam ser incluídos O primeiro critério é o CHI que é um indicador consumidor ou interrompido ele representa a soma dos DIC de todas as unidades consumidoras do conjunto Então o primeiro filtro que nós fizemos foi que o CHI deveria ser superior a 50% do CHI do conjunto ou seja uma área de risco precisaria ser responsável por 50% do DEC do conjunto para que seja caracterizado como efetivo Além disso estabelecemos mais dois critérios o DEC da área de risco ser maior ou igual a 1,1 vezes o DEC da área normal em conjunto com a duração média ser superior à duração média da área normal Ou então que o DEC da área de risco fosse maior ou igual a 1,2 vezes o DEC da área normal e assim nós teríamos a caracterização de uma área de risco efetiva Então pelo critério da SRD foram obtidos sete conjuntos dos 52 da Enel Rio com áreas de risco efetivas Faça-se então as propostas de tratamento para os indicadores da EGFEC desses sete conjuntos com áreas de risco efetivas Primeiramente realizamos a aplicação da metodologia comparativa normalmente para os 52 conjuntos da Enel Rio Então mesmo os sete conjuntos com áreas de risco foram comparados normalmente pela metodologia No entanto para esses sete conjuntos nós aplicamos o mesmo critério adotado para conjuntos isolados que é a aplicação do percentil 50 ao invés do percentil 20 para definir qual será o limite desse conjunto Além disso uma outra flexibilização foi a do ponto de partida Normalmente a metodologia não permite que o limite a ser definido para os próximos ciclos seja superior ao limite atual No entanto para esses sete conjuntos com áreas de risco a gente admitiu a elevação do limite quando o percentil 50 assim determinasse Passamos então para os resultados da aplicação da metodologia proposta para os sete conjuntos com área de risco efetiva da Enel Rio Então aqui nesse gráfico mostra os limites de DEC a serem definidos para esses sete conjuntos Aqui é uma média ponderada dos limites de cada conjunto pelo seu respectivo número de unidades consumidoras Então na linha roxa nós temos a proposta com as flexibilizações já apresentadas e na linha azul nós temos a proposta que seria realizada com a aplicação normal da metodologia aqui de forma análoga agora para o indicador FEC Finalmente aqui apresentamos os limites globais para os 52 conjuntos da Enel Rio Então nós temos ali para o DEC uma redução de 10,15 horas em 2020 para 9,08 horas em 2023 e para o FEC sairemos de 7,27 interrupções em 2020 para 6,30 interrupções em 2023 Agradeço a todos pela atenção Senhores diretores agradecer o Vidal do qual em nome a gente agradece toda a equipe da SRD que puderam participar conforme todos puderam observar a gente tem uma certa dificuldade e eu lembro aqui aos senhores que esse pedido é recorrente lembro aqui de uma solicitação do grupo eletro lá no interior no litoral de São Paulo lembro especificamente da região de Guarujá onde ali também a concessionária alega uma dificuldade muito grande e que esse projeto ele começa a ter um olhar para esse problema que a gente enfrenta que não é um problema do setor elétrico é um problema social que de verdade não 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 somos nós que vamos resolver tal situação então eu diria que mas também nós não podemos cobrar cobrar das nossas concessionárias cobrar daqueles funcionários do setor elétrico cobrar do nosso time do setor elétrico resultados e que esses resultados de certa forma indiretamente os obriga a entrar nessas áreas que verdadeiramente nem a polícia entra né então senhores diretores aqui a gente começa um trabalho que quero crer que logo logo a gente vai ter um tratamento bem adequado para essa questão dessas áreas de risco vejo com bons olhos a instauração dessa nossa consulta pública hoje e talvez nós não consigamos dar o passo adequado nesse primeiro momento mas já é o primeiro passo já é a primeira tomada de decisão dessa casa já é um olhar diferente do que a gente vinha adotando aí nos últimos anos né não é um tratamento diferenciado para a Enel não é um tratamento diferente para a Light não é um tratamento diferenciado para a Electro lá em São Paulo não é um tratamento adequado para a concessão é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades a gente tem que observar esse ponto não é razoável eu faço aqui uma analogia com o que nós tratamos aí na 878 na questão da pandemia um dos nossos principais intuitos foi proteger também os trabalhadores do setor elétrico né lembro eu quando tive na Enel ainda acompanhado do doutor Rodrigo Limpe que era o o diretor que estava acompanhando o plano de resultados da Enel Rio e na oportunidade ele também teve conosco acompanhando o plano de resultados da Light na época o diretor Paroli aliás aqui rendo também nossas homenagens ao diretor Paroli doutor Fábio Amorim que eram exemplos de executivos do setor elétrico também que hoje já não estão mais no Rio mas a gente teve lá na época e lá nos mostraram a realidade que são a realidade que as equipes de manutenção tentando entrar em áreas de risco então senhores diretores feita essa apresentação pelo doutor David Vidal eu me permito aqui passar diretamente ao dispositivo de voto e acredito que aí no prazo de 45 dias que é a proposta de instauração de consulta pública a gente com certeza vai ter uma proposta que começa a abrir o caminho adequado para a gente enfrentar esse tema que é um tema muito delicado mas que ele precisa ser enfrentado então diante do exposto e do que consta no processo 48.518.02.2020-84 voto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias entre 7 de outubro e 23 de novembro de 2020 com vistas a acolher subsídios e informações para o estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da Enel Distribuição Rio de Janeiro para os anos de 2021 a 2023 é o voto senhor diretores em discussão doutor Efraim que coloca de forma muito acertada a importância de a gente não só não tratar somente de forma excepcional mas procurar tentar modelar essa complexidade essa 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 realidade que possa né dessas áreas de risco e como dar um tratamento regulatório adequado eu penso que durante nós vamos ter a oportunidade durante essa consulta pública de tentar identificar uma melhor forma de representar nos indicadores essas situações práticas concretas que afetam não só a Enel mas outras funcionárias no país também passam por esse tipo de situação no atendimento em grandes centros urbanos no país então aqui é uma oportunidade interessante para refletir e tentar aprimorar a metodologia de educadores em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias entre 7 de outubro e 23 de novembro para para com vistas a colher subsídios de informações para o estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente interrupção por unidade consumidora DEC e do FEC da Enel distribuição Rio para os anos de 21 a 23 próximo processo item 3 da pauta processo 48.500 001334 barra 2019 traço 12 assunto pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. em face da resolução autorizativa número 7978 barra 2019 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabelecer os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos da recorrente para o período de 2020 a 2023 Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz informa que é um pedido de sustentação oral para este item Diretor Fai acho que está com problema de conexão vamos aguardar um pouquinho para ver se o Diretor Efraim retorna o Diretor Efraim está com problema de conexão Ricardo vamos passar para o item 4 e na sequência a gente retoma com o Diretor Efraim sim senhor Diretor vamos a leitura do item 4 doutor Efraim item 4 processo 48.500.0021.12 barra 2019 traço 17 assunto pedido de reconsideração interposto pela Enel distribuição Goiás em face da resolução moratória número 2626 barra 2019 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2019 as tarifas de energia TE tarifas do sistema da recorrente de outras providências diretora relator Elisa Bastos Silva Por intermédio da resolução homologatória 2626 de 22 de outubro de 2019 a Anel homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2019 as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes a Enel distribuição Goiás dentre outras providências por meio da carta Enel Goiás 153 de 1º de novembro de 2019 a Enel interpôs pedido de reconsideração em face da resolução 2626 na 44ª sessão do sorteio público ordinário de 2019 o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento devido a exoneração do diretor relator na 11ª sessão do sorteio público de 2020 o processo foi distribuído para esta relatoria por intermédio da nota técnica 137 de 3 de agosto de 2020 a SGT analisou o pedido de reconsideração é o relatório não não procuradoria não temos sustentação então procuradoria senhor senhor diretor geral senhora diretora relator nesse caso a procuradoria não emitiu o parecer obrigada Luiz Eduardo trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Enel Goiás em face da resolução 2626 por meio da qual a Enel homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2019 as tarifas de energia as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes a concessionária de distribuição Enel Goiás dentre outras providências o recurso ele é tempestivo portanto ele deve ser conhecido passo então a análise do mérito em apertada síntese a Enel Goiás apresentou justificativas para requerer o recálculo da parcela B VPB0 considerando a exclusão do valor do encargo associado ao contrato de conexão das instalações de distribuição CCDs da companhia hidroelétrica São Patrício Chesp no cálculo das tarifas de aplicação diante do encerramento do seu atendimento pela Enel Goiás e também solicitou a recomposição do valor da parcela B do VPB0 contemplando as receitas de CCDs para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita do valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário A manifestação da SGT se resume a negar o pleito com relação à Chesp e a catar o pleito relativo à recomposição do valor da parcela B Meu voto é no mesmo sentido em consonância com a manifestação da área Falando então da exclusão do valor relativo ao encargo de conexão da Chesp Por meio da resolução homologatória 2470 de 2018 a ANEL homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da ENEL Goiás considerando o CCD da acessante Chesp concessionária de distribuição de energia elétrica atendida pela ENEL Goiás Por meio do despacho 1402 de 2019 a ANEL determinou que no prazo máximo de 120 dias deveria ser realizada a transferência da ENEL Goiás para a CELG geração e transmissão CELG GT do barramento de 69KV da subestação Itapaci 23069KV e da entrada de linha associada à conexão das instalações da Chesp A ENEL Goiás a CELG GT e que a Chesp adequassem seus contratos de uso e conexão da subestação Itapaci após a sua transferência e também que cada distribuidora permaneceria responsável pelas eventuais adequações nos equipamentos de medição em seus respectivos pontos de conexão dessa forma em agosto de 2019 foi celebrado o distrato do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD entre Chesp e a ENEL Goiás A ENEL Goiás alega que não havendo a cobrança do encargo de conexão da Chesp visto que não está mais conectada à sua rede esta receita não deveria estar considerada na planilha PECAT com efeito a planilha PECAT que diz respeito à estrutura tarifária disponível no sítio da ANEL consta o valor de R$ 84.188,64 relativo à receita proveniente de TUSD fio B faturado em face da Chesp O destrato do CUSD pela Chesp está vinculado ao seu atendimento pela CELG-GT quando deixou de ser aplicada pela ENEL Goiás a TUSD da Chesp para que passasse a ser aplicada a TUSD pela CELG-GT em consonância com o despacho 1402 da mesma forma foi realizado o destrato do CCD para que a Chesp celebrasse com a CELG-GT o CCT A SGT esclarece que nos termos do módulo 7.2 do PRO-RET na definição da TUSD modalidade de distribuição de conexões tipo D1 deve ser considerado que os custos associados aos ativos da distribuidora acessada são faturados por meio de um encargo de conexão vinculado a um CCD ou seja no arranjo de definição da estrutura tarifária parte das componentes tarifárias que são para outros tipos de conexão alocadas em uma tarifa de uso TUSD são faturadas por meio de um encargo de conexão para esses tipos de clientes que também são agentes de distribuição de outra parte a SGT esclarece que o encargo de conexão está previsto no módulo 6.3 do PRO-RET e é formado pelas seguintes componentes tarifárias fio B encargos setoriais de tarifa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e P&D e eventuais custos de ativos de transmissão existentes na conexão esse encargo é calculado a cada revisão tarifária da Enel Goiás quando são revistos os custos da distribuidora concomitante ao cálculo da estrutura tarifária uma vez que as tarifas de referência base da TUSD também são revistas somente na revisão tarifária a SGT entende que é inerente à concessionária o risco associado à variação de mercado entre as revisões tarifárias a perda de um mercado faz com que a correspondente receita de parcela B componente TUSD fio B antes faturada antes faturada do correspondente mercado não seja mais recuperada simetricamente eventual crescimento de mercado pelo surgimento de novas unidades consumidoras torna-se ganho de receita para a distribuidora a SGT complementa que o caso em tela é análogo pela característica da modalidade tarifária a perda de parcela B está associada a um encargo definido em valor monetário enquanto que nas outras modalidades tarifárias e tipos de conexão a receita é associada a uma tarifa e um mercado ou seja o valor monetário resulta da aplicação da TUSD a um determinado MURG dessa forma entende a SGT que é distinta apenas a forma de faturamento da mesma receita de parcela B quanto a esse aspecto do pedido de reconsideração a área conclui que mantendo a alocação do risco de mercado para a concessionária deve ser mantida a alocação de parte da receita associada ao encargo de conexão definido na revisão tarifária quando quando do próximo processo de revisão tarifária na ausência dessa receita deixa-se de apurar o referido encargo um minuto assim a SGT defende que não deve ser acatado esse pleito apresentado pela Enel Goiás em sede de recurso e deve ser mantida a consideração deste cálculo na planilha PECAT ademais a SGT esclarece quanto a neutralidade da componente de transmissão e de encargos na parcela A meu posicionamento é no sentido de acompanhar a área e portanto não dar provimento a este aspecto do pedido de reconsideração quanto a recomposição do valor da parcela B VPB0 contemplando a receita de CCDs para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita no valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário a Enel Goiás teceu os argumentos que seguem na ocasião da quarta RTP homologada por meio da resolução 2470 a ANEL calculou o encargo de conexão correspondente para os consumidores JBS e CHESP a parcela B VPB0 é calculada na planilha ESPARTA conforme o submódulo 3.1.A do PRORET pela multiplicação das tarifas vigentes pelo mercado de referência sem a recomposição do valor bruto da parcela B com a parcela de receita vindas de CCD com a aplicação do método previsto do PRORET a receita de parcela B total calculada no arquivo ESPARTA já parte deduzida da parcela de receita do CCD quando no novo processo de abertura tarifária se retira novamente a receita do CCD a efeito cumulativo para retirada deste valor da parcela B esse efeito tende a se acumular em cada um dos quatro reajustes tarifários que antecederão a próxima revisão tarifária assim a Enel Goiás solicita o recálculo dessa parcela B com a recomposição da parcela de receita da TURG fio B relativa ao encargo de conexão ou alternativamente a exclusão de tal valor na planilha PECAT a SGT esclarece que nos termos dos módulos 6.3 e 3.1 ponto A do PRORET a cada processo tarifário a parcela B é estabelecida considerando o mercado do período de referência e as tarifas vigentes atualizadas pelo índice de variação da inflação e do fator X a regra do PRORET busca regulamentar e operacionalizar o disposto dos novos contratos de concessão e aditivos celebrados na renovação das concessões que estabelece como é apurado o valor da parcela B nos processos de reajuste tarifários anuais conforme já apontado parte da parcela B é resultado da aplicação da componente TURG fio B ao mercado e parte está associada a um valor de encargo de conexão esta parcela do encargo como estabelece o submódulo 6.3 do PRORET tem natureza idêntica da TURG fio B ocorre apenas que por não estar vinculada a um uso compartilhado é definida em valor monetário ao invés de reais por megawatt hora ou reais por kilowatt dessa forma a SGT argumenta que ao apurarmos o valor de parcela B VPB0 valor de referência inicial sobre a qual se aplica a atualização do índice de variação e do fator X deve-se considerar todas as formas de faturamento da parcela B caso contrário estaríamos por definições associadas à formação da estrutura tarifária e modalidades de faturamento resultando em desvios na formação de parcela B a SGT conclui quanto a este aspecto por defender que o pleito da Enel deve ser acatado essa correção deve ter também repercussão geral com ajuste nas planilhas de cálculo de reajuste tarifário anual para que este entendimento seja absorvido nos demais processos dessa forma quanto ao caso em tela SGT opina pelo reconhecimento de componente financeiro do reajuste tarifário de 2020 correspondente ao valor de R$ 345.276,57 para os consumidores JBS e Chesp concordo com o posicionamento da SGT identificado um equívoco na aplicação do método a Enel deve corrigi-lo para o caso concreto e de ofício para os demais casos análogos com apoio na fundamentação apresentada apresentada a área opinou pelo provimento parcial do pedido de reconsideração da Enel Goiás negando o provimento quanto à exclusão do valor relativo ao encargo de conexão da Chesp bem como pelo provimento quanto à recomposição do valor da parcela B com a receita de CCDs para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita do valor da parcela B ao longo do processo tarifário e além disso opinou também pela repercussão geral deste último aspecto do pedido de reconsideração passando então ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500.0021.12 de 2019 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Enel em face da resolução 2626 para no mérito dar-lhe provimento parcial estabelecer a recomposição do valor da parcela B com a receita de CCD para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita do valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário determinar que a componente financeira no valor de 345.276 reais e 57 centavos seja incorporada ao reajuste tarifário anual de 2020 e determinar a superintendência de gestão tarifária que proceda com a recomposição dos valores de parcela B com receitas dos CCDs para evitar o efeito da retirada cumulativa no valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário é o voto em discussão em votação acompanhe a relatura senhores diretores eu também acompanho a relatura também acompanho a relatura e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ENEL Goiás face resolução morgatória 2626 de 2019 para no mérito dá-lhe provimento parcial estabelecer a recomposição do valor da parcela B com a receita de contratos de concessão às instalações de distribuição para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita do valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário e determinar que o componente financeiro no valor de 345.276,57 reais seja incorporado ao reajuste tarifário anual de 2020 e determinar que a SGT que proceda com a recomposição do valor da parcela B com a receita de contratos de conexão instalação distribuição para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita do valor da parcela B ao longo do ciclo tarifário bom podemos retomar secretário ao item 3 certo diretor geral item 3 da pauta processo 48.500.0013.34 barra 2019 traço 12 assunto pedido de reconsideração interposto pela eletropal metropolitana eletricidade de São Paulo S.A. em face da resolução autorizativa número 7.978 barra 2019 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabelecer os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos da recorrente para o período de 2020 a 2023 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores retomando aqui eu havia tido problema aqui com a tecnologia mas retomamos em 19 de março de 2019 a superintendência de regulação dos serviços da distribuição SRD autorizou a abertura de processo para estabelecimento dos limites indicadores de continuidade da ENEL distribuição São Paulo e em 21 de março de 2019 a SRD emitiu a nota técnica em que apresentou o procedimento e a metodologia utilizada para o estabelecimento dos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras da ENEL São Paulo no dia 28 de março de 2019 o processo foi sorteado a relatoria da diretora Elisa Basco em 2 de abril de 2019 a diretoria da ANEL decidiu por estar a agência pública 11 de 2019 para obter subsídios para a 5ª revisão tarifária periódica da ENEL e definição dos correspondentes limites e indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e também o FEC para o período de 2020 a 23 a 23 a única contribuição apresentada na audiência foi feita pela ANEL São Paulo no dia 19 de junho de 2019 a SRD emitiu a nota técnica 40 na qual analisou as contribuições recebidas na audiência pública e apresentou valores para os indicadores a partir da metodologia prevista no PRODIST No dia 2 de julho de 2019 durante a 23ª RPO foi aprovado o resultado da revisão tarifária periódica de 2019 foi publicada a resolução autorizativa 7978 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para a ENEL Em 15 de julho de 2019 a ENEL encaminhou o pedido de reconsideração face a resolução 7978 de 2019 No dia 22 de julho o processo foi sorteado a minha relatoria Com o objetivo de colher os subsídios para a decisão sobre o pedido de reconsideração eu mandei a manifestação da SRD sobre os pontos apresentados pela requerente Dessa forma a SRD expediu a nota técnica número 98 de 2019 que analisou os termos do pedido de reconsideração intercosto pela ENEL e opinou por negar o provimento do pedido No dia 7 de fevereiro de 2020 minha assessoria estabeleceu com a ENEL reunião oportunidade que a empresa apresentou seus argumentos É o relatório senhores diretores Sustentação oral representante da ENEL São Paulo senhor Yuri de Oliveira Barouch Olá senhores diretores mais uma vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer uma sustentação oral de forma online principalmente nesse momento de isolamento social Hoje nós vamos falar sobre a revisão das metas dos limites DECFEC Bom em caráter introdutório trata-se de uma contribuição no qual foi aberta uma audiência pública no período de 4 de abril a 17 de maio de 2019 para a revisão das metas dos limites DECFEC A ENEL São Paulo encaminhou uma contribuição extensa por sinal e no dia 2 de julho foram fixados esses limites na 23ª reunião pública dessa diretoria no dia 15 de julho a ENEL São Paulo entrou com um pedido de reconsideração para a revisão das metas de alguns conjuntos específicos que tem uma criticidade operativa Então para iniciar essa discussão primeiro nós gostaríamos de destacar que a definição da trajetória dos limites DECFEC é composta por um modelo matemático é uma metodologia de clusterização no qual são consideradas variáveis explicativas que são os atributos e como todo modelo matemático ele não é suficiente para descrever toda a excepcionalidade que há numa área de concessão e a ANEL já reconhece isso por meio de notas técnicas inclusive na própria audiência pública da ENEL São Paulo ela comenta que os resultados da aplicação da metodologia são valores iniciais prévios e ela abre para discussão com a sociedade então o primeiro ponto é cabe essa negociação então a ANEL São Paulo como pleito ela tem hoje 142 conjuntos elétricos foram selecionados somente 14 conjuntos que são aqueles que tem a maior criticidade são conjuntos atípicos dentro da área de concessão e que merecem um tratamento diferenciado e para isso a companhia encaminhou então um detalhamento de variáveis que fazem com que esses conjuntos mereçam esse tratamento diferenciado quais são essas variáveis a vegetação urbana a dificuldade de acesso a necessidade de flexibilidade operativa em que há restrições características rurais e áreas que têm severas restrições operativas um risco inclusive para o eletricista que está na rua que está atuando então nós encaminhamos contribuições detalhamos essas contribuições e a própria SRD trouxe contra-argumentos em que não foram utilizadas para outras concessionárias então por exemplo o tempo médio de deslocamento é uma variável que descreve a dificuldade de acesso e ela comenta que não necessariamente há essa descrição pelo tempo médio de deslocamento no entanto o que é fato é que a ANEL criou uma metodologia específica no qual o tempo médio de deslocamento foi uma variável para definir essa metodologia ela aplicou essa metodologia para várias empresas do Brasil no qual foi a CPFL RGS entre outras e essa metodologia ela é dividida em duas partes uma em relação às atipicidades que foi algo muito detalhado pela ANEL São Paulo e outro para conjuntos em que tem o DEC menor do que seis horas que são também conjuntos relacionados à concessão da ANEL São Paulo em que já tem uma das melhores qualidades do Brasil então esses conjuntos já estão até no limite tecnológico da rede elétrica nós temos redes subterrâneas por exemplo e a ANEL não aplicou a metodologia ela aplicou para todas essas outras distribuidoras e chegou na vez da ANEL São Paulo ela não aplicou e mais do que isso não trouxe uma argumentação que justificasse essa não aplicação essa não isonomia vamos dizer assim e nós fomos muito objetivos falamos por favor aplique para a ANEL São Paulo essa metodologia que foi estabelecida para essas outras concessionárias e não foi aplicada essa metodologia então só para a gente ter uma ideia para a Eletropaulo atual ANEL São Paulo nós apresentamos variáveis explicativas que é vegetação dificuldade de acesso flexibilidade operativa e essas variáveis foram utilizadas pelo menos por uma dessas distribuidoras e a SRD aplicou a metodologia essa flexibilização da trajetória para todas essas empresas e chegou na vez da ANEL São Paulo não sem ter uma justificativa sem entendermos o porquê que não caberia essa aplicação com argumentos em que não são fiéis ao que foi aplicado pela agência anteriormente então o nosso pleito é que tenha uma equidade e isonomia na tratativa com os agentes e mais do que isso nós gostaríamos de destacar que são apenas 14 conjuntos elétricos que são atípicos de fato e que pouco vai ter alteração na trajetória global da companhia são alterações com variação inferior a 1% então veja-se que estamos tratando de fato da excepcionalidade era isso a contribuição e muito obrigado agradecemos imensamente a sustentação oral feita pelo representante da empresa da ANEL São Paulo o senhor Yuri de Oliveira Barouch e passamos a palavra à procuradoria senhor diretor-geral senhor diretor-relator também agradeço a sustentação oral nesse caso a procuradoria também não fez a emissão de parecer senhores diretores a gente solicitou uma apresentação por parte da SRD e o doutor Capelli vai fazer a apresentação então solicitar o nosso ilustre doutor Ricardo que chame a técnica meu nome meu nome é Luiz Henrique Capelli sou especialista em regulação da SRD vou apresentar aqui o pedido de reconsideração interposto pela ANEL São Paulo em face da publicação da resolução autorizativa 7978 de 2019 que estabeleceu os limites de DEC-FEC da ANEL São Paulo para o período de 2020 a 2023 nessas tabelas são apresentados conjuntos de unidades consumidoras objeto do pedido de reconsideração da ANEL São Paulo a primeira tabela refere-se ao DEC e a segunda ao FEC ambas contendo oito conjuntos de unidades consumidoras nessas tabelas pode-se comparar os limites aprovados pela ANEL com os limites propostos pela ANEL São Paulo em seu pedido de reconsideração sendo que a coluna mais à direita corresponde à diferença entre essas duas colunas aos limites aprovados pela ANEL e a proposta da ANEL São Paulo é importante salientar aqui a baixa taxa de decréscimo desses limites para o período de 2020 a 2023 apenas o conjunto Juquitiba apresenta uma taxa de decréscimo para o DEC acima de 3 horas a proposta da ANEL São Paulo basicamente é manter os limites definidos para 2020 constantes a menos do conjunto Juquitiba onde a proposta é aumentar o ponto de partida em uma hora essas são as justificativas apresentadas pela ANEL São Paulo para embasar o pedido de flexibilização dos limites dos conjuntos apresentados nas tabelas anteriores o primeiro a primeira justificativa apresentada pela ANEL São Paulo é o pleito de flexibilização do ponto de partida em decorrência dos desempenos dos conjuntos serem muito aquém dos limites propostos o primeiro aspecto que merece avaliação aqui é que a metodologia comparativa ela tem pressuposto de melhoria contínua então ela não permite que os limites sejam definidos acima do ponto de partida analisando o ponto o pedido específico da ANEL ali se refere ao conjunto Jutiquira e esse conjunto quando você observa a apuração dele até agosto de 2020 com a média móvel dos últimos 12 meses ele já tem apurado o valor abaixo do limite proposto para 2022 portanto o argumento da ANEL São Paulo não se sustenta em relação a esse conjunto outro aspecto outro ponto mencionado pela ANEL São Paulo é com relação aos conjuntos que possuem o atributo percentual de vegetação remanescente igual a zero mas segundo a distribuidora tem uma grande influência na interferência da vegetação urbana então a vegetação remanescente ela não contempla a vegetação urbana mas com relação a esse aspecto essa não é uma particularidade inerente à área de concessão da ANEL São Paulo outras áreas urbanas também apresentam a mesma característica assim entende-se que não ficou comprovado que esses conjuntos para os quais a ANEL São Paulo alega ter essa característica apresentam um nível de arborização maior que os conjuntos pertencentes aos outros conjuntos pertencentes ao mesmo cluster com relação justificativa de dificuldade de acesso baseada no TMD que é o tempo médio de deslocamento acima da média dos outros conjuntos do cluster ressalta-se que o TMD é um indicador gerencial da distribuidora que mede o tempo que as equipes percorrem desde o momento do despacho até o momento de chegar ao local da ocorrência embora esse indicador possa representar uma dificuldade de acesso conforme a alega distribuidora ele também é influenciado por questões logísticas de gerenciamento de equipe por exemplo se não há uma equipe na região onde houve o evento a distribuidora deverá despachar uma equipe de outra área para o atendimento aumentando assim o tempo médio de deslocamento mas não significando que houve uma dificuldade de acesso portanto apenas com base nesse argumento não pode ser caracterizado que há uma dificuldade de acesso com relação a flexibilização operativa prejudicada a flexibilidade operativa prejudicada por se tratar de município limitrofe contra a área de concessão e possuir baixa densidade de carga também a distribuidora não consegue demonstrar que esse conjunto apresenta limites propostos incompatíveis com a realidade da empresa da área de concessão ademais ademais o fato de ser município limítrofe também ocorre em outras áreas de concessão todas as áreas de concessão portanto elas têm essa característica de estar numa região limítrofe com outra área com outra distribuidora então diante desse argumento a gente entende que não deve ser acatado com relação às áreas de risco alegada pela INO São Paulo a justificativa teve-se afirmar que essa área constitui uma área de severa restrição operativa devido à segurança dos operadores nesse sentido entende-se que essa justificativa não traz elementos suficientes que permitem caracterizar que essas restrições de acesso faz com que haja uma necessidade de ajuste de limites propostos portanto essas foram as justificativas para não acatar propostas de flexibilização de limites da INO São Paulo por fim a INO São Paulo solicita que caso não seja acatado os argumentos apresentados em seu pedido de reconsideração a SRD realiza uma avaliação similar a realizada pela CPFL paulista a INO São Paulo alega com relação a isso que na audiência pública 3 de 2018 que tratou da definição dos limites da CPFL a SRD promoveu um estudo bastante amplo e detalhado das propostas dos conjuntos daquela distribuidora sobre esse pleito cabe mencionar que ele foi feito no momento do pedido de reconsideração interposto pela INO São Paulo não tendo sido objeto das discussões que se deram no âmbito da AP 11 de 2019 também é importante deixar claro que a análise realizada para a CPFL paulista não é mandatória mas sim depende de uma avaliação mais ampla dos argumentos trazidos pela empresa no caso específico da CPFL paulista essa avaliação serviu como um balizador para que as quedas dos limites propostos fossem suavizadas uma vez que a metodologia comparativa resultava em quedas acentuadas para os limites considerados baixos o que não ocorre no caso da INO São Paulo como ficou evidente nas tabelas apresentadas anteriormente a título de comparação os limites propostos para a INO São Paulo tem uma redução anual de 1,07 para o DEC e 1,23 para o FEC ao passo que para a CPFL paulista essa redução anual é de 3,18 no DEC e 4,09 para o FEC por ser uma análise de pedidos de reconsideração nesse último slide é possível fazer uma comparação dos limites aprovados com os valores apurados referentes à média móvel de julho de 2019 até agosto de 2020 na primeira tabela é feita a comparação do limite de DEC com os valores apurados nessa tabela percebe-se que a menos os conjuntos que foram reconfigurados não possuem história dos últimos 12 meses a INO São Paulo tem cumprido os limites de DEC até o ano de 2023 a menos o conjunto Juquitiba que cumpre até 2022 a situação é bem parecida por o FEC onde a distribuidora tem cumprido todos os limites já definidos para 2023 portanto o argumento utilizado para a empresa de que esses limites são infactíveis representam um desafio grande para a distribuidora não encontra um paro quando observado os valores apurados pela empresa isso que eu tinha para apresentar obrigado pela oportunidade senhores diretores agradecemos primeiramente ao doutor Baruch que fez a sustentação oral por parte da INO no qual também tivemos o doutor Capelli fazendo aqui as apresentações técnicas da SRD o qual fica claro e muito bem demonstrada a não procedência das alegações hora aposta pelo doutor Baruch né e feita essa essas colocações e as ponderações pelo doutor Capelli eu vou me permitir aqui apenas algumas considerações do voto no qual merecem destaque até porque pelo processo que ora nós deliberamos o item número 12 que justamente trata-se de restrições em áreas com dificuldade e para para que não seja interpretado como uma não coerência ao que a gente fala e o que a gente toma de decisão é preciso colocarmos luz no no que a gente está por deliberar e acerca da severa restrição operativa no conjunto de paineiras que abrange uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo a comunidades Paraisópolis a empresa teve-se afirmar que essa área constitui uma área de severa restrição operativa devido à segurança dos colaboradores nesse sentido entendo que a justificativa não traz elementos suficientes que permitam caracterizar que a alegada restrição de acesso faz com que haja necessidade de ajuste nos limites propostos além disso é importante destacar que o conjunto em questão foi classificado como homogêneo algo que vejam bem é bem diferente do que a gente tem em algumas comunidades no Rio e até mesmo em algumas comunidades na região de São Paulo como nós já tivemos aqui um citado caso lá no litoral de São Paulo que é o caso em uma localidade perto de Guarujá então já aqui a gente tem uma classificação pela metodologia como homogêneo o doutor Baroche colocou que o modelo matemático ele nem sempre captura todas as nuances mas a gente há de convir que é o que melhor nós temos de metodologia e nós não podemos só pensar que o modelo matemático não captura a minha necessidade há um equilíbrio no modelo matemático em que há uma relação de perdas e ganhos ali então não é cabível sustentar que o modelo matemático ele não deve ser aplicado somente para aquilo que eu entendo que não foi capturado assim uma leve variação do tempo médio de deslocamento PMD em relação a média do cluster não justifica por si só a necessidade de reavaliação do limite proposto outros fatores inerentes à gestão da distribuidora tais como a quantidade e o posicionamento das equipes emergencial também podem influenciar neste indicador por fim sobre a necessidade de um estudo objetivo dos limites de continuidade nos modos do realizado pela para a CPFL paulista o objeto da nota técnica número 37 de 2018 da SRD é importante pontuar que o referido estudo foi feito em um contexto particular em que a referida empresa apresentava limites baixos e a aplicação da metodologia levava a quedas do indicador DEC da CPFL paulista superior a 3% enquanto que a redução anual da Enel de São Paulo é de aproximadamente 1,07 para o indicador FEC a redução anual da SPFL paulista é de 4,09 enquanto que o da Enel 1,23% desta forma não procede o argumento da Enel de São Paulo de que alguns de seus conjuntos de unidades consumidoras necessitam de estudo objetivo para a atenuação de trajetória dos indicadores de continuidade e aqui também merece uma reflexão nós não podemos pegar aquelas unidades hoje que a gente entende com uma certa dificuldade querer um estudo específico o que a gente está fazendo na Enel Rio é tentar criar um estudo completo e aqui eu já falei lá atrás quando veio esse colegiado numa sentada que nós decidimos a questão da eletro que a metodologia matemática ela considera os bons e os ruins os bons conjuntos e os conjuntos ruins e isso cria um equiníbrio se eu tirar os conjuntos que a priori eu não performo tão bem por alguma restrição no caso aqui vamos citar o caso do Rio de Janeiro por uma questão de dificuldade nas favelas nas comunidades nas nas dificuldades que estão atreladas a acesso eu tenho que revisitar os meus outros indicadores porque uma coisa está contaminando a outra com certeza então a gente precisa avançar nesses estudos naturalmente a SRD já tivemos uma conversa bem interessante com a SRD sobre esse ponto de vista mas de uma forma um pouco mais completa e um pouco mais abrangente eu não posso capturar somente aquele conjunto que a priori é tido como um conjunto que tem uma certa dificuldade e queria um DEC específico para ele enquanto a metodologia para o restante ela está de certa forma atrelada também a dificuldade daquele conjunto e acaba se diluindo ali no DEC global então senhores diretores por todo o esforço não observo elementos que justifiquem o pedido de reconsideração interposto em face da resolução autorizativa 7978 e 19 que estabeleceu os limites para os indicadores TEC e FEC dos conjuntos da Enel São Paulo para os períodos 2020 e 2023 corroborando assim com o que a superintendência de regulação da distribuição entende e afirmou em nota técnica feito exposto passo ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500 13.34 de 2019 traço 12 voto por conhecido pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição São Paulo Enel São Paulo Eletropaulo em face da resolução autorizativa 7978 de 2019 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade DEC EFEC dos conjuntos da distribuidora e no mérito negar-lhe provimento é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanho o relator Também acompanho o relator Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição São Paulo Eletropaulo em face da resolução autorizativa 7978 de 2019 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras estabelecer os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da distribuidora e no mérito negar-lhe provimento Próximo item item 5 da pauta Processo 48.500.006591 barra 2019 traço 32 Assunto Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela SOLAT UGD Energia Solar SA com vistas à suspensão de aplicação dos critérios e orientações contidas no parecer normativo JEDE número 33 2019 emitido pela CEMIG Distribuição SA Diretora Relatora Elisa Bastos Silva Em 9 de dezembro de 2019 a SOLATIO GD Energia Solar Duravante Solatio interpôs recurso administrativo com pedido de medida cautelar com vistas a sobrestar a aplicação dos critérios objetivos determinados pela CEMIG Distribuição por meio do parecer normativo 033 de 19 de novembro de 2019 Em 16 de dezembro de 2019 na sessão do sorteio público ordinário número 49 fui sorteada relatora da matéria A CEMIG encaminhou carta em 13 de dezembro de 2019 informando da extinção do parecer normativo 33 e início de vigência dos pareceres normativos 33A e 36 ano de 2019 utilizados para a identificação de divisão de central geradora e unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência de microgeração ou minigeração distribuída sendo solicitada a perda do objeto e a consequente extinção do pedido de medida cautelar interposto pela Solatio com o intuito de subsidiar a análise da matéria em 27 de dezembro de 2019 por meio do memorando 408 foi solicitada a manifestação técnica da SRD sobre o tema em 16 de janeiro de 2020 recebi por meio da minha assessoria representantes da Semig para tratar do pedido de medida cautelar da Solatio conforme memória de reunião em 17 de janeiro de 2020 a Solatio encaminhou carta informando de mudança de procedimento da Semig que passou a exigir o documento de posse segregado por cada unidade consumidora no momento da solicitação de acesso o que era realizado apenas quando da energização da instalação nova carta foi enviada em 21 de janeiro de 2020 na qual a Solatio relata outro procedimento da Semig D o de exigir do acessante termo de declaração de conformidade assinado no momento da solicitação de acesso de geração distribuída devido ao pedido encaminhado pela Semig D para extinção da medida cautelar em 28 de janeiro de 2020 a Solatio informou que os novos pareceres mantiveram os critérios questionados pela requerente além de acrescentar outras exigências e dessa forma reiterou o pedido de medida cautelar a SRD por sua vez em 13 de fevereiro de 2020 encaminhou ofício para a Semig solicitando manifestação sobre os aspectos referentes à conformidade dos pareceres normativos com a resolução normativa 482 de 2012 e os motivos para a reprovação da solicitação de acesso de projetos da Solatio em 16 de março de 2020 a Semig apresentou seus argumentos em seguida a SRD encaminhou o memorando 105 de 5 de maio de 2020 com a análise dos critérios estabelecidos no parecer normativo da Semig e da exigência do termo de declaração de conformidade chegando à conclusão de que tais documentos extrapolam os regulamentos vigentes por fim no dia 10 de setembro de 2020 por intermédio de minha assessoria foi realizada a reunião com representantes da Semig para a atualização de informações sobre o procedimento adotado para a conexão de geração distribuída sendo informado que a distribuidora permanece fazendo o uso do parecer normativo e do termo de conformidade conforme memória de reunião juntada aos autos é o relatório informamos que não há pedido de sustentação oral para este item nessa medida passamos a palavra à Procuradoria da ANEL senhor diretor-geral senhora diretor-relatora nesse caso também a Procuradoria não emitiu parecer é uma análise de medida cautelar a Procuradoria está à disposição para manifestação quanto ao mérito obrigada Procurador trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela Solatio com vistas a determinar que a Semig se abstenha de aplicar critérios e orientações contidos nos pareceres normativos Semig 033A e 036 de 2019 utilizados na identificação de divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência de micro ou mini geração distribuída até que a ANEL aprimore o regulamento de forma a elencar critérios objetivos para verificação de aplicação da vedação disposta no parágrafo terceiro do artigo quarto da resolução normativa 482 de 2012 conforme o que expõe a seguir eu encaminho o presente voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela Solatio negar o pedido de medida cautelar por perda de objeto tendo em vista a decisão do mérito e determinar que em até 30 dias a Semig adequa os seus procedimentos e reavalie os pedidos pretéritos negados com base nos pareceres normativos CEMIG 033A e 036 de 2019 de modo a considerar as particularidades das solicitações de acesso e por fim determinar a suspensão dos pareceres normativos da Semig 033A e 036 até a realização das adequações de início de início considero que o processo em análise já possui uma instrução robusta permitindo antecipar a análise do mérito acerca de seu pedido principal sendo assim não serão analisados os preceitos necessários para a concessão de medida cautelar não obstante a análise meritória do pleito resguarda efetividade a prestação da tutela administrativa e a devida celeridade processual passo agora então a análise do mérito o cerne do problema trazido pela Solatio está relacionado aos critérios adotados pela Semig para avaliar a conformidade das solicitações de acesso de geração distribuída a vedação regulatória de divisão de central geradora em unidades de menor porte para recorrente tais critérios são discricionários e não possuem amparo legal na resolução normativa 482 no procedimento adotado pela Semig registrados os pareceres normativos 033A e 036 constam três critérios objetivos que consideram os limites de potência instalada para microgeração e minigeração distribuídos associadas a cota de potência para o mesmo titular ou grupo de interesse comum por município ou por municípios limítrofes desmembramento de glebas em terrenos menores e solicitações de acessos já realizadas a seguir eu apresento a descrição dos critérios conforme documentos da distribuidora abre aspas no primeiro grupo devem ser avaliadas se as solicitações de acesso com coordenadas geográficas dentro do mesmo município ou em município limítrofes ultrapassam o limite de potência para microgeração ou minigeração distribuída em áreas contíguas de mesma titularidade ou de titularidades diferentes desde que pertencentes a parceiros de grupos de interesse comum caso não sejam consideradas áreas contíguas devem ser avaliado um segundo grupo desmembramento de glebas em terrenos menores nos quais há mais de uma solicitação de acesso do mesmo solicitante mesmo CPF ou CNPJ ou daqueles pertencentes a grupos de interesse comum que ultrapassam o limite de potência para microgeração ou minigeração distribuída paralelamente há um terceiro grupo a ser avaliado pela distribuidora em conjunto com os dois primeiros grupos solicitantes cujas coordenadas geográficas estão inseridas em um mesmo município e que possuem documentos de acesso já assinados em geração distribuída fecha aspas ainda a distribuidora acrescentou em seu procedimento um termo de declaração de conformidade a ser assinado pelo consumidor quando da solicitação de acesso em sua manifestação a CEMIG alega conformidade com a regulamentação todavia considerando a complexidade do tema e a possibilidade de entendimentos diversos declara que irá adotar os procedimentos necessários para uma eventual revisão dos pareceres no que diz respeito ao tema da divisão das centrais geradoras para enquadramento como micro ou mini geração distribuída é importante lembrar que a premissa adotada para a construção da resolução normativa 482 foi a redução de barreiras para a geração distribuída de pequeno porte por meio de requisitos simplificados de conexão e o sistema de compensação de energia elétrica dessa forma para coibir tentativas de violar o limite de potência instalada definidos para micro geração e mini geração distribuída a referida norma estabelece que é vedada a divisão de central geradoras em unidades de menor porte devendo a distribuidora identificar os casos solicitar a readequação da instalação e não sendo atendida negar a adesão ao sistema de compensação conforme definido no parágrafo terceiro do artigo quarto da referida norma com o intuito de verificar a conformidade do procedimento adotado pela CEMIG solicitei então manifestação da SRD para a área técnica os critérios adotados pela distribuidora não são tratados na resolução normativa 482 e ainda o item 2.4.4 da seção 3.7 do módulo 3 do Prodiste estabelece que a distribuidora não pode solicitar documentos adicionais aqueles indicados nos formulários da análise do regulamento percebe-se a subjetividade regulatória quando da identificação de divisão sob essa ótica a SRD esclarece que a perspectiva de inúmeras formas de arranjos e a complexidade de análise dos diversos tipos de empreendimentos possíveis dificulta a definição em norma de critérios mais objetivos para então identificar as tentativas de divisão de centrais geradoras dessa forma o regulamento estabeleceu que cada distribuidor identificar essas tentativas de divisão dado que dispõem de mais informação e realiza análise detalhada das solicitações de acesso de micro e mini gerações distribuídas de fato o processo de conexão da geração distribuída ganhou uma significativa importância na medida em que há um aumento da complexidade dos arranjos propostos dos empreendimentos e infelizmente das tentativas de utilização de forma distorcida das prerrogativas existentes para esse tipo de geração nesse contexto compreendo que a falta de critérios objetivos no regulamento traz um desafio para as distribuidoras talvez o estabelecimento de regras menos subjetivas estabeleça respaldo e segurança no processo de conexão padronizando a identificação da divisão e evitando questionamentos por parte do gerador acerca da negativa de adesão ao sistema de compensação entretanto o problema regulatório ora identificado já está endereçado no âmbito da resolução da revisão da resolução normativa 482 que está sob relatoria do diretor Efraim Cruz esfera adequada para discussão e o aprimoramento das regras aplicáveis a micro e mini geração distribuída assim neste momento o objetivo é a análise da conformidade do procedimento da CEMIG de acordo com a regulamentação vigente conforme o procedimento o posicionamento da SRD com o qual eu concordo a associação dos limites de potência instalada aos conceitos de município de municípios contíguos de desmembramento de glebas e de grupos de interesse comum não são tratados no parágrafo terceiro do artigo quarto da 482 ademais a exigência do termo de declaração extrapola as determinações prescritas no módulo três do Prodiste dessa maneira a CEMIG não pode utilizar de forma irrestrita os critérios enumerados no seu parecer normativo ou a falta do termo de declaração de conformidade como justificativa para a recusa de adesão ao sistema de compensação sem que seja feita a análise específica dos casos concretos eu esclareço que as distribuidoras podem adotar procedimentos internos inclusive com critérios objetivos para identificação de tentativos de divisão todavia tais critérios por si só não são suficientes para o enquadramento como divisão identificados os indícios de divisão como base em critérios gerais faz-se necessária a avaliação das particularidades dos casos concretos antes mesmo da negativa de adesão ao sistema de compensação desse modo eu entendo que cabe provimento parcial ao pleito da Solatio embora não caiba decisão para que a CEMIG se abstenha de aplicar os critérios analisados até que a ANEL aprimore a 482 a distribuidora ela deve adequar o seu procedimento considerando que os critérios não são suficientes para o enquadramento do parágrafo 3º do artigo 4º da citada norma com efeito propõe o encaminhamento no sentido de determinar que no prazo de 30 dias a CEMIG adeque o seu procedimento considerando que os critérios estabelecidos nos pareceres normativos CEMIG 033A e 036 de 2019 e a falta do termo de declaração de conformidade são insuficientes para o enquadramento no parágrafo 3º do artigo 4º da resolução normativa 482 outro sim a CEMIG deve suspender a aplicação dos pareceres 33A e 033 até a implementação das adequações determinadas e reavaliar os pedidos pretéritos negados com base nos referidos pareceres de modo a considerar as particularidades de cada uma das solicitações de acesso ou seja avaliar os casos concretos antes da negativa diante do exposto que consta o processo 48.500 006591 de 2019 eu voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela Solatio GD Energia Solar SA conhecer e negar o pedido de medida cautelar interposto pela recorrente por perda de objeto tendo em vista a decisão do mérito por recurso administrativo determinar que em até 30 dias a CEMIG adequa o seu procedimento considerando os critérios estabelecidos nos pareceres 33A e 36 e a falta do termo de declaração de conformidade como não suficientes como insuficientes para o enquadramento no parágrafo terceiro do artigo 4º da resolução 482 determinar a suspensão dos pareceres normativos 033A e 036 até a implementação das adequações dos procedimentos de solicitação de acesso da CEMIG e determinar que em até 30 dias a CEMIG reavalie os pedidos pretéritos negados com base nos referidos pareceres de modo a considerar as particularidades das solicitações de acesso é o voto em discussão de fato a capacidade a competência a prerrogativa para a emissão de norma e abstração é da agência não compete a despidouro então esse parecer que ela utiliza são critérios mas que não prescinde de como a doutora Elisa coloca não pode prescindir da máscara do caso concreto então está muito bem encaminhado é de fato também essa é uma situação bem complexa em que estamos tratando aqui o caso da Solat mas esse caso se potencializa no país como um todo e acho que o encaminhamento da doutora Elisa é muito prudente para a situação então em votação acompanha a relatura senhores diretores também acompanha a relatura eu também acompanho a relatura e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito dar aprovimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela Solat e o GD energia solar conhecer e negar aprovimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente por perda de objeto tendo em vista a decisão do mérito do recurso determinar que em até 30 dias a CEMIG adeque o seu procedimento considerando que os critérios estabelecidos nos pareceres normativos CEMIG 33A e 36 e de falta de termos de declaração de conformidade são insuficientes para o enquadramento no parágrafo terceiro do artigo 4 resolução normativa 482 de 2012 determinar a suspensão dos pareceres normativos CEMIG 33 e 36 até a implementação da adequações no procedimento e determinar que em até 30 dias a CEMIG reavalie os pedidos pretéritos negados com base nos referidos pareceres de modo a considerar particularidades da solicitação de acesso me permita que só reabri um debate diretor Elisa eu fiquei com dúvida nesse item 4 onde a ANEL determina a suspensão dos pareceres da CEMIG eu não sei se seria o mais adequado talvez como ele não está condizente com a norma talvez a SRD poderia atuar aí a ideia a ideia aqui diretor André é para que ela não aplique esse parecer até que faça adequação mas aí no caso doutora Elisa por exemplo fora o caso da Solat e vários outros ela vai lá e vai cancelar todos os pareceres que ela já deu nos processos anteriores não esse parecer ele é fixo é um parecer para estabelecer os critérios então ele usa esse parecer para todos os casos então suspender a utilização desses pareceres específicos pois é mas aí é isso que eu acho que o que o André colocou e o que eu estou entendendo também é se ele retorna como assim ele retorna não compreendi se o dispositivo do voto é no sentido de suspender em todos que ele foi aplicado só retomando a ideia é suspender para frente e analisar todos os que eles já negaram com base nesse parecer para reavaliar o caso concreto e diretor Elisa só colocando aqui o seguinte desculpa que reabriu o debate na fase de votação eu entendi esse parecer esses dois pareceres o 33A e o 36 estão inadequados com os normativos da ANEL e a CEMIG a concessionária está negando conexões com base no normativo próprio dela que não está aderente ao que dispõe ao normativo da ANEL aí eu fico eu queria consultar a procuradoria doutor Luiz Eduardo eu fiquei aqui só com dúvida da melhor técnica nossa é o colegiado já suspender um documento da CEMIG ou seria o caso da superintendência de regulação de distribuição avaliar e declarar inadequabilidade desses documentos doutor André a diretoria ela tem autonomia para decidir de imediato em sede cautelar inclusive aferindo o perigo na demora então caso a diretoria entenda que já dispõe dos elementos e esteja dispõe de convicção já pode e deve inclusive proferir a decisão em relação a medida cautelar então perfeito desculpa doutora Elisa só para complementar é que qual foi a preocupação na hora de colocar esse dispositivo no voto é que a gente está dando um prazo de 30 dias para que a CEMIG reavalie esses pareceres então para que nesse período de 30 dias ela não utilize esses pareceres para novos casos que venham a solicitar o acesso é só esse cuidado que a gente está tomando aqui no voto pois é essa é a pergunta que eu tinha entendido André e doutor Ulisses também que o dispositivo do voto ele não dá o condão de retomar fatos que já foram analisados e que já foram aplicados a gente está determinando que daqui para frente ela não proceda mais com a aplicação desses normativos que a priori na visão da CEMIG era uma espécie de regulamentação da 482 para frente são dois dispositivos diretor Efraim o dispositivo quarto levantado para o André é exatamente esse entendimento que o senhor colocou agora o dispositivo cinco que é determinar que até 30 dias a CEMIG reavalia os pedidos pretéritos negados com base nos referidos pareceres então aqueles pedidos que ela negou utilizando os pareceres ela tem que reavaliar são dois dispositivos não tá perfeito acho que tá esclarecido então como esses esses pareceres não estão aderentes às normas então a gente está suspendendo e aqui o procurador nos deu nos disse que é um procedimento adequado colegiado então suspende os pareceres e ela não pode negar com base nos pareceres mas tudo bem eu estava só achando que talvez fosse melhor pela superintendência mas tá entendido com o aval aqui que juridicamente tá adequado dessa forma pra mim tá sanado a dúvida é e consideração na verdade André já avaliou esses documentos né na verdade a CEMIG ela vai avaliar o fato concreto não quer dizer que ela vá a priori considerar como nulo tudo que ela fez ela vai analisar caso a caso concreto todos os pareceres que ela já deu nos últimos 30 dias né o que a gente poderia é imaginar o seguinte porque da régua de 30 os pareceres tem validade nos últimos 30 não ele tem validade há mais tempo né mas o que vai ser feito é análise de fato concreto o que naturalmente e aí o procurador me corrija com uma tomada de decisão dessa nada vai impedir que quem teve os seus pareceres negados com o embasamento desse parecer não venha a entrar com um requerimento aqui na agência revisitando a tomada de decisão aí vai ser análise de fato concreto um a um perfeito mas perfeito eu me permito um comentário é diretor Elisa diretor André diretor Efraim uma preocupação aqui é nesse item quinto então conforme o diretor Efraim está colocando aqui também estou entendendo dessa forma só para ter certeza a reavaliação não é anular a avaliação anterior uma negativa é ele vai pegar aquilo que foi negado e vai colocar na fila para uma nova avaliação porque essa diferença é importante porque eventualmente teve um pedido lá atrás ele deveria ter olhado o fato concreto o caso concreto como a diretor Elisa bem colocou mas não olhou olhou só o critério geral do parecer e disse olha negou eventualmente quando ele nega ele analisa o próximo da fila o próximo pedido de acesso e naquele ponto o acesso naquele ponto pode estar esgotado então quando ele vai reavaliar e dizer olha eventualmente você teria condição mas ó naquele ponto por conta da decisão que ele já tomou negando pode não ter mais espaço aquela 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 mini geração pode não caber mais naquele ponto aí é um problema aí é um problema ele precisa reavaliar com a configuração atual né exatamente é mas aí aí olha só olha aí aí a gente começa a se deparar o Cristiano levando com um negócio bem interessante por quê porque é o seguinte a gente já sabe que o norte de Minas tá estrangulado a gente já sabe que o norte de Minas não tem espaço de conexão nem pra fazer chá aí o que que acontece se a interpretação for de que ele volte pra fila a gente não tá em hipótese alguma se porventura ele foi analisado há 30 dias e o Cristiano teve um parecer de acesso concedido nos últimos 15 a nossa decisão não tem o condão de revisitar essa fila não não tem ele só será analisado a luz de possibilidade de conexão perfeito perfeito tá muito claro que não volta a fila então se não tem mais espaço ele vai ser revalhado mas com a configuração da rede hoje a luz critério agora Cristiano você me deu medo e eu vou transferir esse medo pro doutor Luiz Eduardo doutor Luiz Eduardo juridicamente eu que tive o meu pleito negado de forma não concreta e subjetiva em cima de um parecer com normas que em cautelar agora cautelar não em sede de mérito eu tô declarando ele a priori nulo e eu tinha possibilidade de conexão e eu perdi minha possibilidade de conexão e me gerou a priori alguma coisa relacionada a luz cessante isso cabe alguma situação de ação diretor Efraim essa é uma pergunta difícil e eu acredito que a resposta infelizmente não passa pela ANEL queria só registrar um ponto que inclusive foi objeto de questionamento o que a ANEL tá fazendo nesse momento ela não está suspendendo a norma não está anulando a norma da CEMIG nós não poderíamos fazer isso mas em verdade em verdade a CEMIG ela não 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 produz normas ela produz orientações para sua atuação consertada o que a diretora Elisa tá propondo é assim o efeito pode ser parecido com de anular mas é uma determinação dando qual é a interpretação que a CEMIG deve adotar o que a CEMIG fez até então caso seja confirmado no julgamento de mérito pela diretoria da ANEL ela pode ser já uma discussão bilateral entre os agentes que se sentirem prejudicados e a CEMIG mas eu acredito que isso escapa da atuação da ANEL a ANEL não tem como fazer essa aferição de pagamento de indenização por conta desse tipo de situação salvo melhor juízo isso prima face e respondendo aqui ao seu questionamento com uma eu entendi doutor Luiz Eduardo e eu vou voltar então a seguinte questão até porque isso começa a suscitar e o Cristiano levantou um ponto começa a suscitar algumas dúvidas eu diria se é caro pra gente doutora Elisa esse dispositivo de voltar atrás de 30 dias primeiro que podia ser 60 podia ser 90 eu diria que é o seguinte a CEMIG eu não vou entrar no mérito não eu vou entrar apenas na questão de formalidade a CEMIG recebeu uma regulamentação da 482 e ela interna corporis tomou uma decisão pra poder regulamentar face ao entendimento dela as regras de conexão dela lá ok e a gente tá hoje declarando a priori que ela não poderia ter feito isso né e hoje a gente tá tomando essa decisão no tempo e que talvez não seria até pra gente depois não tá trazendo pra gente uma série de problemas será que não seria adequado nós tomarmos essa decisão daqui pra frente diretor diretor Efraim eu concordo vamos fazer o seguinte vou propor pra que a gente acatando aí a sua sugestão de tirar o item 5 né que é a avaliação de pedidos pretéritos e esclarecer no corpo do voto que aqueles agentes que tiveram um pedido negado podem entrar com uma nova novo pedido de avaliação perfeito perfeito a gente não gera nenhum direito a gente não cria uma expectativa de direito e nem e assim de certa forma agora a gente disse ó você tem direito de pedir novamente a gente declarou aquela regra da CEMIG não aplicável quem foi prejudicado volta lá e pede de novo eu acho que até acontece só dizer que não tem o direito de pedir novamente tem direito de ter o pedido reanalisado pronto pronto eu acho eu tenho medo eu tenho medo quando a gente olha pra trás e dá direito que começa a brotar um bocado de coisa não perfeito então é só excluir o item 5 e deixar claro que os novos quem teve o pedido negado pode entrar com o novo pedido pra ser avaliado na configuração reanalisado perfeito então fica a decisão só tirando o item 5 doutora Elisa isso exatamente o item 5 que trata dos pedidos pretéritos perfeito e aí aqueles que tiveram os pedidos pretéritos negados com base nessa norma terão o direito de ter o pedido reanalisado respeitadas as datas entre os pedidos eles poderão entrar com solicitações na SEMIG novamente a SEMIG deverá analisar de forma adequada perfeito então está pronto o resultado até o item 4 o item 5 fica fica fora aqui do resultado então vamos para o próximo item item 6 da pauta processo 48.500 002902 2020 traço 28 assunto requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de SEMIG PSA CELS com vistas a não aplicação de penalidade pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE decorrente de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR referente a usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe diretor relator Cristiano Vieira da Silva informamos que há um pedido de sustentação oral para este item as centrais elétricas de Sergipe SA CELS sagraram-se vencedoras do 21º leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos leilão a menos 5 de 2015 realizado em 30 de abril daquele ano nos termos do edital de leilão número 3 com o projeto termoelétrico UTE Porto de Sergipe 1 de 1515 megawatts de potência instalado diante do êxito no certame a CELS celebrou o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR com 26 distribuidoras nos quais consta no anexo 1 referências técnicas e comerciais a entrada em operação comercial das 4 unidades geradoras que compõe empreendimento em 1º de janeiro de 2020 em 20 de março de 2020 o meio de despacho SFG número 830 até Porto do Sergipe 1 recebeu autorização para a entrada em operação comercial de 3 unidades geradoras o G1 ao G3 movidas a gás natural de 332 megawatts cada a partir de 21 de março de 2020 a quarta e última unidade geradora ao G4 movida a vapor com 517 megawatts de potência instalada foi autorizada a operar com potência limitada em 445 megawatts também a partir de 21 de março de 2020 em 14 de abril de 2020 o despacho SFG 1039 autorizou a operação em plena potência da unidade geradora a vapor do empreendimento em 30 de abril de 2020 no relatório de receita de venda do mês de março de 2020 o agente identificou a goza de 14 milhões 938 mil reais na parcela final da receita de venda da UTE Porto Segipto 1 o medo chamado ativo número 411 de 805 de 6 de maio a CCE respondeu questionamento formulado pela interessada esclarecendo que a redução da receita de venda era referente à aplicação de penalidade de multa por atraso no fechamento de ciclo prevista na cláusula 5.8 e subcláusula 5.8.1 do CCAR e resignada em 15 de maio de 2020 a interessada interpôs novo requerimento com medida cautelar reiterando os pedidos e argumentos apresentados à SRM na manifestação o agente também informa que no dia 2 de junho de 2020 será realizada nova glosa pela CCAR de modo que requer cautelarmente a suspensão que requeriu cautelarmente a suspensão da cobrança da penalidade em 25 de maio o processo foi distribuído por Sotel ao diretor Júlio César Ferraz na 19ª reunião público-ordinária a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela CELS e no mérito deu provimento ao requerimento de suspensão da aplicação das penalidades a decisão restou consubstanciada no despacho 1.508 de 2 de junho corrente em 15 de setembro de 2020 a Procuradoria Federal Junto ANEL pesarou o parecer número 300 opinando pelo deferimento do requerimento interposto pela CELS na medida em que a penalidade prevista na causa 5.8 dos CCAR firmados em decorrência do leilão a menos 5 de 2015 não seriam aplicáveis ao teleporto do CGPU em razão de suas características técnicas na mesma data 15 de setembro o processo foi distribuído à minha relatoria em razão do término do mandato diretor Júlio César Rezende Ferraz em estado a ser manifestada a CRM emitiu nota técnica número 102 de 22 de setembro corrente recomendando o afastamento da aplicação da cláusula 5.8 bem como a restituição dos valores pagos pela CELS a título de penalidade por atraso no fechamento do ciclo é o relatório sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Rafael Gomes da Silva bom dia doutores diretores doutor procurador-geral doutor secretário-geral a CELS inicialmente agradece a oportunidade de realização da presente sustentação oral bem como parabeniza a douta agência reguladora por condução transparente e tempestiva do presente procedimento administrativo seja no que tange a análise da cautelar administrativa quanto em relação às técnicas de procuradoria na venda das reuniões solicitadas mesmo sabendo do volume de trabalho e desafios postos ao regulador ainda mais em momentos de pandemia antes de entrar no certo da questão vamos com um breve histórico para contextualizar o caso pois bem em 30 de 4 de 2020 a receita de venda da UTA Porto Sergipe 1 relativa a sua CCAR foi reduzida em 10% no valor aproximado de quase 15 milhões de reais em 6 de 5 de 2020 a Celso abriu o chamado na CCA solicitando esclarecimentos sobre a aplicação da penalidade em 6 de 5 de 2020 a CCA respondeu a Celso esclarecendo que a penalidade foi realizada com base na cláusula 5.8 do CCAR por aplicação da penalidade de multa por não fechamento de ciclo e que seria aplicada a multa para meses precedentes que não foram aplicadas anteriormente que totalizariam um valor de até 60 milhões de reais em 11 de 5 de 2020 a Celso encaminhou o chamado para a CCA esclarecendo a inaplicabilidade da referida multa em 18 de 5 de 2020 a CCA respondeu o chamado informando que a questão deveria ser tratada com o anel e que a CCA seguiria a orientação que a agência reguladora iria dar ao caso em 21 de 5 de 2020 então a Celso apresentou o requerimento administrativo com pedido cautelar que foi atuado sobre o presente número bom em 2 de 6 de 2020 na 19ª reunião pública ordinária essa diretoria por unanimidade suspendeu a aplicação das penalidades decorrentes da cláusula 5.8 e subcláusula 5.8.1 das CCAR haja vista que estão presentes entendeu estarem presentes tanto a aparência do bom direito quanto o perigo na demora despacho 1508 em 15 de 9 a Procuradoria Federal apresentou seu parecer que concluiu para não aplicabilidade da penalidade prevista a cláusula 5.8 considerando dois elementos principais que a UTE Porto de Sergipe I não opera em ciclo aberto e que não foi objeto de ampliação conforme dispõe a portaria MMS 113-2011 e por fim nos dias 22 de 9 de 2020 a SRM apresentou sua nota técnica concluindo também pela não aplicação da cláusula 5.8 ao TE Porto de Sergipe I tendo em vista que a cláusula refere-se a aprendimentos existentes que passaram por processo de ampliação por meio do fechamento de ciclo que não é o caso da UTE Porto de Sergipe mas qual é a origem da penalidade por não fechamento de ciclo temos que olhar a portaria MME 653 que trouxe as diretrizes gerais para o 21º leilão de energia nova essa portaria seguiu a norma da portaria 103-2011 do Ministério que criou essa penalidade a portaria 653 determina que a data do fechamento de ciclo deve coincidir com a data do COD para os empreendimentos de ampliação e o motivo é óbvio empreendimentos termoelétricos operando em ciclo aberto são menos eficazes e possuem CVU mais alto devido ao custo de produção ser maior nesse sentido foi incluída a cláusula 5.8 dos CCRs que estabelecem essa penalidade na nota técnica que tratou das contribuições ao edital do 21º leen e seus anexos a SRN foi precisa ao esclarecer que a penalidade prevista na cláusula somente seria aplicável aos empreendimentos objeto de ampliação nos quais poderia haver descasamento entre a operação comercial e o fechamento do ciclo mas poderíamos argumentar que ao assinar o CCR a Celso teria aceito essa penalidade lhe fosse aplicada é óbvio que não o CCR é um contrato privado porém altamente regulado a Celso coube assinar a versão aprovada do edital sabedora que essa agência na qualidade de gestora de tais contratos jamais iria permitir a aplicação de uma penalidade cujo fato gerador não se substanciou considerando a natureza do CCR e sua origem decorrer de leilão público suas cláusulas não podem ser alteradas caso a caso mas sua interpretação deve atender a finalidade que se destina não por acaso a nota técnica da SRM que analisou o presente pleito da Celso não deixou qualquer margem de dúvida em relação à ilegalidade e a penalidade aplicada para o TEP Porto Sergipe I lendo a transcrição de um trecho bem relevante da nota a gente verifica aqui a UTE Porto Sergipe I foi otorgada em 23 de novembro de 2015 data posterior à realização do leilão de 30 de abril de 2015 que se sagrou vencedora portanto trata-se de um novo empreendimento tomando-se como referência a data do leilão pois sequer possuía otorga quando participou do sertão licitatório dessa forma não pode ser empreendimento existente a gás natural que passou por ampliação por consequência as cláusulas 5.8 5.8 1 não devem ser aplicadas ao TEP Porto Sergipe e conclusão idêntica foi a da Procuradoria Federal a qual assim se posicionou o fato é que pelo que se depreende dos autos a situação da UTE Porto Sergipe I não subsume a norma contratual em análise afinal pelo que se verifica a penalidade da cláusula 5.8 não deve ser aplicada ao caso em foco porque a usina não opera em ciclo aberto tampouco foi objeto de ampliação pelo exposto na opinião dessa Procuradoria assiste a razão a Celso na medida em que a penalidade prevista nas cláusulas 5.8 5.8 1 das CR firmadas em decorrência do leilão não é aplicável ao TEP Porto Sergipe E o que torna essa penalidade ainda mais draconiana e legal é o fato de que a UTE Porto Sergipe I sequer opera em ciclo aberto pois não possui para chamar de bypass essa questão é comprovada em diversos documentos juntados aos autos do procedimento administrativo dentre os quais destacamos a ficha cadastral da EPE e prante ONS no cadastro de informações operacionais e no DCEM no qual fica claro que não há hipótese nem cenário no qual as turbinas a gás possam operar sem a turbina a vapor ou seja não há como se aplicar uma penalidade para a CELSE por um fato gerador impossível a CELSE não conteste as penalidades e decorrências relativas ao pequeno atraso que teve na implantação de um empreendimento novador em tecnologia e grandiosidade da mesma forma a CELSE não conteste a penalidade em si mas tem somente a aplicabilidade ao seu caso concreto uma vez que se trata de uma usina que não opera em ciclo aberto apenas para darmos um exemplo lúdico entendemos o absurdo da situação atual imaginemos que na compra de um produto ou carro o contrato estabeleça que há uma penalidade para o caso de atraso na entrega e outra penalidade para o caso de defeito caso o produto seja entregue com atraso de 3 meses porém em perfeitas condições seria possível que o fornecedor fosse penalizado pelo atraso e pelo defeito inexistente por uns 3 meses é claro que não no caso concreto a UTEP por ser GPU entrou em pequeno atraso porém desde o momento de zero operou em ciclo combinado pois jamais poderia operar de forma diversa conforme já demonstrado partindo já para a conclusão da presente sustentação a cláusula 5.8 CCR é aplicada às usinas que operam em ciclo aberto como posterior ou fechamento de ciclo combinado que não é o caso da CELS que somente opera em ciclo fechado a subsunção do fato a norma as características técnicas da UT por ser GPU não lhe permitem operar em ciclo aberto a conduta exigida pela norma fechamento do ciclo sequer pode ser praticada pela CELS uma vez que a usina não opera em ciclo aberto especificamente em relação ao 21º leilão a cláusula 5.8 CCR é a decorrência do artigo 5º da portaria MMS 653 que trata especificamente de empreendimentos com ampliação foram adotadas todas as medidas para mitigar os efeitos do atraso sobre os CCRs com recomposição de lastro e todas as penalidades foram pagas não há fundamento jurídico regulatório ou contratual para que a CELS seja penalizado por não fechamento de ciclo partindo agora para o pedido do presente requerimento administrativo que é declarar que a hipótese de incidência da cláusula 5.8 do CCR não é aplicável a CELS e consequentemente anular todas as penalidades aplicadas ou que seriam aplicadas a CELS pela CELS e em decorrência do deferimento do pleito determinar a CELS o cálculo do estorno das penalidades aplicadas que resultaram na glosa de quase 15 milhões de reais no faturamento da UTA Porto Sergipe agradeço a toda a diretoria ao procurador ao senhor secretário pela atenção e desejo um ótimo dia a todos agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da CELS o senhor Rafael Gomes da Silva e passamos a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhores diretores obrigado Rafael pela manifestação o próprio Rafael em sua sustentação oral já antecipou a manifestação da procuradoria que foi externada por meio do parecer número 300 de 2020 e na opinião da procuradoria essa penalidade prevista nas cláusulas 5.8 e 5.1 dos CCAR firmados em decorrência do leilão A5 2011 ela não é aplicável à UTA Porto Sergipe 1 exclusivamente em razão de suas características técnicas a sua previsão para operar exclusivamente em ciclo fechado então em alinhamento com a manifestação apresentada pela SRM no processo a procuradoria entende que não é o caso de aplicação da aludida penalidade trata-se de requerimento formulado pela CELSE visando afastar a incidência da penalidade por atraso do fechamento do ciclo prevista na cláusula 5.8 no CCAR celebrados pela UTA Porto Sergipe 1 e a devolução do valor da multa já aplicada pela CCAR no valor de aproximadamente 15 milhões de reais escorre a CELSE que os CCAR firmados pela UTA Porto Sergipe 1 estabelecem que o início da operação comercial de todas as quatro unidades geradoras que compõem o empreendimento ocorreria em 1º de janeiro de 2020 todavia em decorrência de atrasos na implantação do empreendimento a operação comercial de todas as unidades geradoras se sucedeu apenas em 21 de março de 2020 frente ao comprovado atraso na entrada em operação comercial a CCE aplicou a CELSE penalidade por atraso no fechamento do ciclo prevista na cláusula 5.8 do CCAR transcrita abaixo realizando na receita de venda de março de 2020 a primeira glosa de 10% da receita de venda da UTA Porto Sergipe e aqui eu destaco na 5.1 aqui grifado e o que está previsto que o descumprimento do disposto na subclauso 5.8 ensejará mensalmente a partir do mês subsequente ao da data constante no anexo 1 que é a data de entrada em operação comercial de fechamento do ciclo a redução em 10% da receita de venda obtida nos termos da subclauso 7.9 que trata da receita de venda para sustentar seu requerimento que visa afastar a incidência da penalidade a interessada defende que a cláusula 5.8 seria aplicável apenas às usinas termoelétricas que podem operar em ciclo aberto com fechamento de ciclo combinado em momento posterior ao início das primeiras unidades geradoras diante dessa premissa a requerente passa a demonstrar que a operação da UTA Porto do Sergipe 1 ocorre única e exclusivamente em ciclo combinado uma vez que o projeto não contém chaminé de bypass que permitiria a operação em ciclo aberto aponta também que todas as unidades geradoras do empreendimento entraram em operação comercial na mesma data em 21 de março de 2020 exatamente pela impossibilidade de operação da usina em ciclo aberto subsidiariamente afirma que especificamente para o leilão a menos 5 de 2013 a portaria de diretrizes do MME determinou havia determinado que a penalidade por atraso no fechamento de ciclo seria aplicável exclusivamente em empreendimentos objeto de ampliação que não seria o caso da UTE Porto do Sergipe 1 por fim defende que a UTE Porto do Sergipe 1 já foi devidamente penalizada pelo atraso na entrada em operação comercial do ciclo combinado ao ter que recompor laço nos termos da resolução normativa 583 de 2013 de modo que a aplicação de nova penalidade seria indevida a procuradoria federal junto ao analisar o requerimento do agente por meio do parecer 300 entendeu que a lógica econômica que foi apresentada pela CELS acerca da cláusula 5.8 procederia portanto não seria aplicável a empreendimentos que não possam operar em ciclo aberto a CRM por sua vez defende que a cláusula 5.85 8.1 são de aplicação geral não havendo diferenças entre os indas que possam operar em ciclo aberto e depois promovam o fechamento do ciclo ou aquelas capazes de operar apenas em ciclo combinado também sustenta que especificamente para o leilão a menos 5 do qual o T.Segipe é um sagrado vencedor esta penalidade somente poderia ser aplicada para empreendimentos existentes e em ampliação por meio do fechamento do ciclo combinado de modo que a glosa na receita de venda do empreendimento foi realizada de forma indevida pela CCR conforme apontado pela Celso diante de uma situação de atraso na entrada em operação comercial o empreendimento estará sujeito às condições da resolução normativa 5.95 que prevê a obrigação do gerador recompor a energia não entrega do subidor a fim de garantir o repasse dos recebíveis do CCR e firmar o dado modalidade esta chamada de recomposição de lastro essa recomposição cumprimicionar não possui caráter sancionatório conforme alude a requerente mas sim de proteção ao consumidor o qual não poderia ficar exposto às flutuações no custo de aquisição de energia em razão de atraso na conclusão da usina pelo empreendedor o que se observa contudo é que existem situações nas quais os agentes podem não ser demandados para recompor o lastro nos termos da resolução 595 e ainda assim se encontrarem atrás na operação comercial sinto a fim de se dar tal hipótese uma usina termoeléctrica fictícia que operasse em ciclo combinado e que tenha houvesse comercializado parte de sua garantia física um leilão de energia nova sendo que seus compromissos contratuais conseguissem ser plenamente atendidos apenas com a geração das turbinas a gás natural operando em ciclo aberto diante de uma estratégia comercial nesse cenário hipotético ainda que ocorresse atraso da implantação da turbina a vapor que compõe o fechamento do ciclo a gente não estaria sujeito a obrigação de recontuação de lastro pois todo o laço comprometido já estaria garantido pela operação das turbinas a gás natural de modo a coibir a ocorrência de tais hipóteses no qual o agente gerador não disponibiliza o sistema o empreendimento no formato comercializado no sertane com ciclo fechado é que tem as disposições que foram incluídas no CCAR na cláusula 5.8 a qual estabelece que ao longo de na verdade 5.9 a qual estabelece que ao longo de toda a vigência do contrato o vendedor sujeitará o despacho com base no CVU referente a operação de ciclo combinado ou seja ainda que a usina não tenha concluído o fechamento de ciclo ela estará sujeita ao despacho pelo CVU menor e mais eficiente que é o de ciclo combinado então conforme a SRM demonstra na nota técnica 109 essa cláusula já protege o consumidor comprador do empreendimento dado que este sempre pagará a usina o valor de operação dela como se em ciclo combinado estivesse mesmo quando ela opera em ciclo aberto quando pode que não é o caso aqui então ademais a aplicação do CVU em ciclo combinado incentiva o empreendedor a cumprir o cronograma estabelecido para o fechamento do ciclo combinado da usina uma vez que a demora para fechar o ciclo implicará na operação do empreendimento com eficiência inferior à receita recebida então esse é um ponto importante destacar porque a cláusula para penalidade para o fechamento de ciclo acaba sendo uma cláusula que ela opera por excesso de zero porque a própria cláusula 5.9 ao determinar que o pagamento se dê somente pelo serviço de ciclo fechado já dá um incentivo bastante forte para que quando há possibilidade de se fechar que ele se feche da forma mais rápida possível então corroborando com o objetivo de coibir atraso no fechamento do ciclo das usinas termelétricas o MME a partir do leilão A-3 determinou a elaboração de uma penalidade por atraso especificamente para aqueles empreendimentos cujo CCAR proibiram uma data específica para o fechamento do ciclo combinado ou seja diretamente para aqueles empreendimentos que possuem capacidade técnica de operar em ciclo aberto e podem declarar uma data posterior para a entrada em operação comercial e o fechamento de ciclo diante dessa redação resta claro que a penalidade é direcionada a aqueles empreendimentos que tem possibilidade de fechamento de ciclo em uma data posterior àquela da implantação do ciclo aberto ou seja naturalmente aqueles empreendimentos que conseguem operar tanto em ciclo aberto quanto com um ciclo fechado esse entendimento é reiterado quando o leilão a menos 5 do qual o TE Porto-Segipe 1 sagrou-se vencedora nesse leilão o ministério aprimora a redação da diretriz por meio da portaria MME 653 de 2014 estabelecendo que a penalidade aplicava empreendimentos originários de ampliação portanto ou seja reforça que a penalidade por atraso de fechamento de ciclo não visa abarcar todo e qualquer projeto termoelétrico que oferece ciclo fechado mas sim aqueles cujo fechamento de ciclo de ampliação ocorra em um momento posterior à implantação do ciclo aberto embora as teses defendidas pela procuradoria e pela SRM sejam distintas em seus fundamentos ambas têm por consequência a não aplicação de penalidade para o TE Porto-Segipe 1 sendo importante em meu entendimento complementares a procuradoria entende faz abordagem pela subsunção pelo não enquadramento da situação fática à disposição contratual então não tem como cobrar penalidade por fechamento de ciclo alguém que tecnicamente não tinha como fechar o ciclo porque por característica construtiva só poderia operar em ciclo fechado então quando entra entra a usina inteira então essa é uma linha que eu entendo que é muito adequada e a SRM aborda uma outra linha ela olha a especificidade do leilão e ao abordar a especificidade do leilão o que a SRM aponta que a diretriz daquele leilão específico previa que a penalidade fosse aplicada somente a pliação de existente e nesse caso Porto Sergipe é uma usina nova não usina existente e não tinha ampliação porque o projeto todo foi conseguido para operar em ciclo fechado então nem era existente nem tinha ampliação e ainda para reforçar esse ponto a SRM traz uma uma manifestação da CEL da Comissão Especial de Leilão feita à época ao responder à época do certame ao responder questionamento dos agentes mencionando explicitamente que essa penalidade se aplicava à ampliação de empreendimentos existentes então seja na visão defendida pela procuradoria seja na visão defendida pela SRM uma visão olhando o contato uma visão olhando as diretrizes e portarias e edital do leilão não nos parece cabiva a aplicação dessa penalidade entendo em linha com a procuradoria que a subsunção dos fatos da CEL 5.8 não é possível porque a usina não opera com ciclo aberto nem foi objeto de ampliação a aplicação da CEL apenas para empreendimentos que podem operar em ciclo aberto com posterior fechamento de ciclo não se trata de uma suposta diferenciação técnica ou de enrearia conforme o contexto da SRM mas sim de um incentivo econômico especificamente criado pelo MME e regulamentado pela ANEL a fim de estimular que esses empreendimentos atendam aos cronogramas e especificidades técnicas estabelecidas nos certames por sua vez não se pode ouvidar a clareza das diretrizes contidas na portaria MME 653 quanto a aplicação das penalidades somente para empreendimentos e ampliação como apontou a SRM e a CEL oportunamente com efeito tem-se que o TEP por CGP1 recebeu sua otorga após a participação na licitação de modo que o empreendimento não pode ser classificado não poderia ser classificado como um empreendimento existente que foi ampliado tá sim de um empreendimento novo que veio compor a expansão da oferta do sistema elétrico brasileiro após o processo licitatório para o qual não incide a penalidade prevista na cláusula 5.8 5.8 1.1 do CCARS ademais estou claro pela documentação técnica apresentada pela CEL que o TEP por CGP1 não tem capacidade técnica para operar na modalidade de ciclo aberto o que somente ainda mais corrobora a inaplicabilidade das citadas cláusulas diante do exposto do que consta no processo 48.500.2483 de 2020 voto por deferir o requerimento administrativo apresentado pelas centrais elétricas CGP-SA para suspender a aplicação de penalidades pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCF decorrente da cláusula 5.8 e subcláusula 5.8.1 dos contratos do contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado CCARS celebrados pela Usina Terme Elétrica do TEP Porto do CGP1 e determinar que a CCA promova a restituição dos valores pagos pelas CEL vinculados às referidas cláusulas e ao voto em discussão aqui doutor Cristiano nós temos um atraso na implementação da usina que deveria entregar energia em 1º de janeiro e só entrou em operação em 21 de março e nesse período a empresa tomou todas as providências recompôs os seus contratos com a energia que adquiriu no mercado e você explicou muito bem assim como a fundamentação da procuradoria que existe uma cláusula no contrato que imputa uma obrigação para aquelas usinas existentes que vão sofrer ampliação então seria uma obrigação para que elas fechem o ciclo e aí caso não feche o ciclo então sujeita uma penalidade aqui nós estamos tratando de um projeto novo em que o ciclo do projeto já é fechado já é um ciclo fechado aí é o que se coloca que aquela penalidade ela não reza não guarda relação com a conjuntura desse empreendimento acho que foi isso que deprendi aqui da sua argumentação exatamente dito André é senhores diretores e André tem um ponto aí que a gente tem que observar que é um ponto que me causa preocupação em que pese ser um projeto novo a opção de projetos e a parte de engenharia isso a CRM CRM assevera muito bem na sua nota técnica ela é uma opção do empreendedor ela verdadeiramente não é algo que nós ganhamos a impor e aí eu tenho uma dúvida Cristiano até mesmo por tudo aquilo que a gente toma de decisão nessa casa se o fato da recomposição de lastro que é uma questão comercial ela serviria como penalidade porque dito de outra forma essa penalidade trazida por meio de uma portaria quer queira quer não ela tem o cunho de uma penalidade que difere de uma questão comercial que é a recomposição de lastro se a gente retira essa cláusula nós estamos por retirar qualquer penalidade pelo atraso estou correto nisso? Doutor Efraim a gente sustenta que a recomposição de lastro não é uma penalidade efetiva ele está sujeito às penalidades por atraso da 63 ele eventualmente depois da entrada de operação comercial ele se não performar vai ter degradação de garantia física tudo comercial e está sujeito da 63 por atraso em relação à usina embora o desenho do projeto é de responsabilidade único e exclusivo do empreendedor o fato é que quando ele participou do certame já havia a sinalização clara do ministério que nas diretrizes do leilão que aquela penalidade para fechamento de ciclo não era aplicável ao caso então a gente não está afastando a aplicação da causa de forma abstrata e para outros agentes que todos o ministério o ministério na portaria Cristiano o ministério se posicionou dessa forma já no leilão que não seria aplicado nesse caso sim a portaria menciona expressamente que a aplicação se dá para empreendimentos ampliação de empreendimentos existentes agora isso não foi incorporado o ponto é que no nosso contrato ele ficou com a redação muito próxima a uma redação da portaria anterior e aí poderia gerar uma 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 falta de clareza quando seria a real intenção mas a portaria é clara a portaria desse leilão específico é muito clara e durante a instrução do processo a CEL se manifestou dizendo olha essa cláusula embora tivesse o texto refletir o texto de uma portaria anterior do ministério que era um pouco mais ampla essa cláusula se aplica a empreendimentos existentes ampliação de empreendimentos existentes então essa foi a função da SRM ela ela não olha tanto o lado da questão da inviabilidade técnica que foi a base para a construção do fundamento da procuradoria mas por esse outro caminho esse caminho mais formal do que é que estava na diretriz a SRM também chega mesmo à conclusão e não cabe aplicação para o caso concreto de Porto do Segipto não eu entendi Cristiano mas eu eu confesso para você que é um caso bem emblemático e verdadeiramente até mesmo pelo posicionamento da Câmara e agora eu me giro a dúvida com relação se depois caberia a aplicação da minha 3 mas eu entendi a sua ponderação ok então em votação voto com o relator senhores diretores eu vou eu vou ter um posicionamento diferente nesse nesse voto então vou pedir vista do processo e na sequência trago com meu voto já com a posicionamento que eu entendo para esse fato concreto então vistas do diretor Efraim próximo item item 8 da pauta processo 48.500 0049 48 barra 2017 traço 86 assunto requerimento administrativo interposto pela UTE GNA2 geração de energia limitada com vistas alteração do ponto de conexão e concatenação da usina termoelétrica UTE GNA Porto do Açu 3 localizada no município de São João da Barra estado do Rio de Janeiro diretor relator original Sandoval de Araújo Feito Alzaneto diretora relatora com voto vista Elisa Bastos Silva Bom senhores diretores a norma de organização número 18 ela nos traz um instrumento essencial para a qualidade das decisões colegiadas aqui na agência que é o pedido de vista que está previsto no artigo 24 dessa norma e que também nos proporciona a oportunidade de avaliar melhor os autos sempre que no momento da deliberação a gente não se sente pronto para julgar eu acho que esse mecanismo é uma prova de seriedade do comprometimento da ANEL de como ela trata essas matérias de sua competência eu particularmente acho que o pedido de vista quando não está seguro sobre o encaminhamento para mim é uma obrigação então embora aqui não haja uma norma uma vedação para que o voto visto não seja lido na ausência do relator do processo é indiscutível a importância da apresentação do voto vista com a participação ou a presença do diretor relator ou dos demais diretores que porventura tenham pedido visto do processo e assim participar de sua instrução mesmo não havendo um comando normativo para tanto eu sempre acreditei que trazer o voto vista para apreciação do colegiado na presença do diretor relator deveria ser uma praxe ainda que não tenha sido sempre assim e por causa disso eu vou para prestigiar o debate em especial com aquele que conduziu o processo eu vou retirar novamente o processo de pauta para aguardar a oportunidade de deliberar esse assunto na presença do diretor Sandoval deverá estar de volta já na próxima reunião ao público ordinário Perfeito diretor Elisa importante prestigiar o debate e o voto vista acontecer com a presença de todos os diretores então está retirado de pauta o item solicita ao secretário que chame o próximo processo item 9 processo 48.500 0033 24 barra 2020 traço 47 assunto extinção da concessão para exploração da central geradora elétrica CGH Santa Luzia outorgada a CEMIG geração e transmissão S.A. localizada no município de Centralina Estado de Minas Gerais diretor relator Cristiano Vieira da Silva um momento aqui a central geradora hidrelétrica CGH Santa Luzia outorgada nos termos do decreto número 77 265 de 25 de fevereiro de 76 as centrais elétricas de Minas Gerais CEMIG e é regulada pelo contrato de concessão 7 de 10 de julho de 1997 a usina com 704 kW de potência instalada está localizada no município de Centralina Estado de Minas Gerais a outorga teria vigência até 25 de junho de 2006 segundo estipulado o anexo 1 do contrato de concessão número 7 de 97 porém em 2004 a NEL anuiu com a segregação de atividades e transferência de concessão de concessões e reestruturações societárias da CEMIG processo que acarretou na prorrogação da vigência da CGH Santa Luzia até 25 de fevereiro de fevereiro de 2026 em decisão consubstanciada na portaria NME número 124 de 14 de junho de 2007 por meio da resolução autorizativa 1388 de 22 de abril de 2008 as concessões de geração de energia elétrica otorgadas à CEMIG foram transferidas para a CEMIG GT entre elas a da CGH Santa Luzia em 21 de janeiro de 2019 a CEMIG GT protocolou o requerimento solicitando a extinção da concessão da CGH Santa Luzia a fim de registrar o aproveitamento dos termos da lei 907495 durante o período de instrução do processo a SCG acompanhou e aguardou pelos desdobramentos de pleito análogo que teve solução final por meio da portaria MME 345 de 14 de setembro de 2020 quando o MME resolveu extinguir a concessão da pequena central hidrelétrica denominada chave do VAS sem reversão de bens em 22 de setembro de 2020 a SCG emitiu a nota técnica 661 por meio da qual concluiu que o pleito da CEMIG GT está em condição de ser deliberado pela diretoria com vistas a recomendar ao MME a extinção da concessão referente a CGH Santa Luzia em 28 de setembro de 2020 mediante sorteio o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso específico a procuradoria não emitiu o parecer obrigado senhor procurador trata-se de requerimento de extinção da concessão da CGH Santa Luzia com vistas a posterior registro do aproveitamento dos termos do artigo 8 da lei 9074 esse empreendimento otorgado otorgado sob o regime de serviço público está implantado em operação não comercializou energia no ambiente de contratação regulada e não possui contrato firmado com a distribuidora local CMGD nos termos da portaria MMS 124 2007 a otorgada CGH Santa Luzia está vigente até 25 de fevereiro de 2026 para avaliar o pleito a SCG considerou as seguintes premissas concessões para centrais hidrelétricas de baixa capacidade atualmente aquela com potência inferior a 5 megawatts tem hoje o tratamento constitucional ilegal de registro podendo ser enquadradas nesse regime ao final do seu prazo de outorga ou durante esse desde que a pedido do concessionário b a aprovação de pedidos de extinção de concessão de usinas hidrelétricas é matéria de competência do MME não delegada NEL podendo a agência entretanto se manifestar previamente e c quando se tratar de concessões de serviço público de capacidade reduzida com prazo de outorga inspirado pode a própria NEL declarar a extinção tais premissas constam de um parecer 256 da Procuradoria Federal junto a NEL o qual apresenta em seu final um resumo do entendimento jurídico professado pela douta Procuradoria e aqui retratado no voto embora esse entendimento venha sendo aplicado pela NEL desde então ao menos em uma oportunidade o MME não concordou com a antecipação da extinção da outorga a pedido do concessionário em decisão exarada em setembro de 2018 não obstante a NEL não alterou seu posicionamento sobre o tema mas recentemente em agosto de 2019 a diretoria recomendou ao MME a extinção da concessão da UHE chave do VAS sem reversão de bens nos termos da lei 9074 e 12783 de 2013 cabe aqui reproduzir o texto do voto relator diretor Efraim Pereira da Cruz então nesse voto no parágrafo 21 o diretor Efraim conclui portanto não se identifica qualquer vedação legal normativa para continuidade na instrução do clima da recorrente ademais cristaliza-se a competência do MME em julgá-lo em última instância destacou a SCG que atualmente essa percepção foi confirmada pela consultoria jurídica do MME no parecer 161 da Conjur cabe registrar ainda que em 14 de setembro de 2020 por meio da portaria 345 o MME resolveu extinguir a concessão da PCH denominada Chave do Vasco dessa forma em recente decisão o MME consolidou um posicionamento que se alinha ao entendimento da ANEL no sentido de que é possível a antecipação da extinção da concessão de centrais hidrelétricas de capacidade reduzida a pedido do concessionário tal fato recomenda a reprodução desse entendimento para casos futuros julgados por essa agência quanto a reversão dos bens essa deve ser afastada pois entende-se que o poder concedente ao dispensar centrais hidrelétricas de capacidade reduzida da necessidade de concessão permissão ou autorização devendo apenas comunicá-lo sua implementação demonstra não haver interesse na reversão desses bens para a continuidade da prestação do serviço a dispensa da reversão é corroborada pela consultoria jurídica do MME consultoria jurídica do Ministério de Planejamento e Orçamento de Gestão no parecer MP cujo citada no parecer 265 da Procuradoria Junto Anel dessa forma concordando com a SCG entendo que não há óbvices à proposta de extinção da concessão da CGH Santa Luzia a ser submetida à OME após a extinção da concessão caso exista interesse pela continuidade da operação da usina o aproveitamento poderá ser registrado nos termos do artigo 8º da lei 9074 de 95 caso a CMGT decida não continuar a operação desse empreendimento deverá articular-se com o órgão ambiental responsável para discutir a eventual remoção dos itens vinculados à usina sendo sua responsabilidade restituir o rio ao seu leito original se for esse o resultado dessa articulação passo a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 3324 2020 voto por conhecer do pedido apresentado pela CMIG geração e transmissão SA e determinar a remessa dos autos ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação favorável à extinção da concessão da Central Geradora Intereletrica CGH Santa Muzia sem reversão de bens nos termos da lei 9074 de 95 e 12.783 de janeiro de 2013 é o voto em discussão em votação voto com o relator diretor o diretor Efraim está na sala o diretor Efraim não está na sala também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido apresentado pela CMIG geração e transmissão e determinar a remessa dos autos ao Ministério de Minas e Energia com recomendação favorável à extinção da concessão da CGH Santa Luzia sem reversão dos bens nos termos da 9074 e da 12.783 Próximo item Desculpe Vamos ler o próximo item Item 14 da pauta Processo 48.500 0.00323 2020 41 e mais 12 Assunto Autorização para as empresas de vento de Santa Tereza 1 Energias Renováveis SA até Vento de Santa Tereza 14 Energias Renováveis SA para implantar e explorar respectivamente sob regime de produção independente de energia elétrica PI as centrais geradoras eólicas eólicas ventos de Santa Tereza de 1 a 14 localizada nos municípios de Lages Pedro Avelino Anchicós e Fernando Pedrosa Estado do Rio Grande do Sul do Norte Diretora Relatora Elisa Basso Silva Informamos que há dois pedidos de sustentação oral para este item Um dos pedidos de sustentação oral do senhor Ricardo Vidnich servirá para os itens 14, 15 e 16 Em 20 de março de 2020 por meio dos despachos 809 a 822 a SCG registrou o recebimento do requerimento de outorgas das centrais geradoras eólicas Vento de Santa Tereza 1 a 14 sobre o regime de produção independente de energia elétrica localizado nos municípios de Lages Pedro Avelino Angicos e Fernando Pedrosa no estado do Rio Grande do Norte Em 9 de julho de 2020 por meio da correspondência 243 as empresas Ventos de Santa Tereza 1 a 14 Energias Renováveis S.A. solicitaram autorização para implantar e explorar respectivamente as eólicas Ventos de Santa Tereza 1 a 14 encaminhando parte dos documentos necessários à instrução do correspondente processo os quais foram complementados até 24 de setembro de 2020 no dia 23 de setembro de 2020 a SCG consultou a situação das interessadas quanto a obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela superintendência de administração e finanças da ANEL em 24 de setembro de 2020 mediante a nota técnica 672 a SCG registrou sua análise e concluiu que os registros para o atendimento ao pleito foram atendidos em 28 de setembro de 2020 na sessão de sorteio por coordinário número 38 o processo foi a mim distribuído é o relatório procuradoria não, não temos a sustentação oral perdão senhor diretor geral senhora diretora senhoras diretores nós temos uma sustentação oral para o item 14, 15 e 16 do senhor Ricardo Vidinich representante do conselho de consumidores da Copel e na sequência teremos uma outra sustentação oral a sustentação oral do senhor Ricardo Vidinich por favor bom dia cumprimentando a nobre diretora relatora doutora Elisa Bastos estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria da ANEL aos colaboradores da ANEL e aos internautas eu sou Ricardo Vidinich represento o conselho de consumidores da Copel distribuição atendendo a lei 8.631 olhamos por três questões principais qualidade do fornecimento modicidade tarifária e adequados serviços prestados ao consumidor final representamos principalmente no Paraná 4.700.000 consumidores de energia elétrica Neste processo olhamos pela questão de modicidade tarifária e redução de subsídios observa-se claramente que neste complexo nós temos 17 centrais aerogeradoras porém estão todas localizadas dentro de uma mesma linha aqui as oito primeiras unidades geradoras são a central hidra eólica de Santa Tereza 1 os oito seguintes Santa Tereza 2 os oito seguintes central eólica de Santa Tereza 3 os oito seguintes central eólica de Santa Tereza 4 e assim por diante até chegar no último item que é o 14 observa-se claramente uma única subestação ligada a uma linha de transmissão de 92 quilômetros a soma de todas essas unidades nós temos um total de 88 megawatts de potência instalada e 567 vírgula 42 megawatts de potência líquida ainda da nota técnica 672 da SCG um desenho demonstrando a subestação onde todo o complexo injeta energia a 34,5 kV e dois transformadores elevadores elevam essa tensão para 500 para 500 kV injetando uma linha de 92 quilômetros até a subestação de Açú 3 na lei 9427 a delegação do poder concedente a anel é para aproveitamentos com potência superior a 5 mega até 50 mega então por isso até existe aquela divisão em diversas unidades geradoras para a produção independente e a delegação de redução da TUSD é dada pelo parágrafo primeiro a onde possibilita que isso seja oferecido ao produtor desde que a capacidade de potência injetada seja maior que 30 megas e menor igual a 300 mega em decisão anterior na semana passada esta douta diretoria muito sabiamente decidiu que no caso da energia solar instalada em prainha no Ceará eram 19 micro gerações de 55 kilowatts e deveriam ser considerados como uma única micro geração de 1 megawatt portanto existem decisões anteriores desta agência que possibilitam a análise centralizada desses complexos portanto este processo deve ser considerado é isso que nós pedimos que esta adulta diretoria concentre todos num único complexo com potência instalada de 588 megawatts e que não deve ser enquadrado como produtor independente objeto do artigo 26 da lei 9427 e nem receber 50% de redução da TUSD e TUSD gostaria de estender estas mesmas considerações para os dois processos que seguem que é o item 15 que trata das centrais geradoras fotovoltaicas de São João 1 a 7 que também somadas elas totalizam 210 megawatts também estão ligados a uma única subestação a um único transformador elevador portanto nota-se que o complexo é um só também no item 16 a usina de solar fotovoltaica de Solatio Varja 3 e 4 são duas duas usinas de 45 megawatts cada uma um total de 90 megawatts conectadas também numa única subestação com transformador elevador de 100 MVA interligados na CEMIG portanto senhores diretores nesses três processos nós gostaríamos da reconsideração desta adulta diretoria que revise os critérios e realmente levasse em conta que a medida provisória 998 que trata desse assunto dos subsídios revisando os subsídios e eliminando os subsídios para as usinas incentivadas fosse efetivamente revisto e não fosse concedido esse desconto pelos próximos 35 anos agradeço muito a sua atenção e desejo a todos um ótimo dia de trabalho excepcionalmente foi solicitada a participação nessa reunião para sustentação oral pelo representante da casa dos ventos senhor Fernando Elias e chamamos então a sua sustentação oral ao vivo nesse momento favor senhor Fernando Elias senhores muito obrigado aqui por essa oportunidade de poder realizar essa sustentação oral mesmo que de última hora também a gente não estava nos nossos planos fazer uma sustentação oral para um pedido tão padrão de outorga que é um um dos processos mais bem consolidados e padronizados dentro dessa agência gostaria antes disso de cumprimentar aqui os diretores da ANEL e também cumprimentar o senhor Ricardo bom a gente está discutindo aqui o processo que trata-se das outorgas do complexo de parque eólico de Santa Tereza é um processo que se começou em 9 de janeiro de 20 com o pedido de DRO então seguindo estritamente a risca a regulação aplicável e aqui estamos falando não só da resolução normativa da ANEL 876 mas também todo o arcabouço de legislativo que embase essa regulação estamos falando aqui das leis 10.848 da lei 9.427 da citada lei pelo senhor Ricardo 9.074 que trata dessa questão do enquadramento dessas fontes eólicas com direito ao benefício de 50% de desconto tanto na geração quanto no consumo bom cabe destacar que o ambiente adequado para esse tipo de discussão ele está se dando no congresso a gente tem pelo menos uns 3 instrumentos que estão hoje que estão já acontecendo lá que é o a lei 1917 o PL 1917 temos o PLS 232 tem a MP 998 onde todas elas tratam dessa questão dos subsídios então é um item que a gente está discutindo como sociedade já tem aproximadamente uns 2 anos e acho que é importante destacar também que em nenhum momento nenhuma associação que representa as empresas de fonte renovável elas colocaram algum tipo de resistência para esse tipo de discussão sobre o fim de subsídios então alguns pontos que eu gostaria de destacar primeiro que de fato não é comum a gente ter esse tipo de discussão num pedido de outorgue que é um pedido de fato padronizado é um pedido já altamente bem estabelecido na agência a gente seguiu esse é um ponto segundo ponto a gente seguiu estritamente a risca a regulação aplicável tanto é que iniciamos em 9 de janeiro esse processo com o pedido do DRO de lá para cá tiramos licenciamento tiramos informação de acesso aportamos a garantia de fiel cumprimento conforme o procedimento estamos falando de um projeto maduro que deve se que deve iniciar em breve a implantação com totalizando investimento da ordem de 2.5 bilhões enfim então esperamos aqui o rito normal dessa agência com a promulgação das outorgas como entendemos que deve ser era mais esse pedido mesmo só para poder ter oportunidade de pontuar esses pontos dado que não esperávamos primeiro que o processo fosse retirado do bloco e também não esperamos nada diferente do que tem sido aplicado pela ANEL e estreita adequação à regulamentação atual então obrigado pela oportunidade agradecemos as duas manifestações realizadas primeiro pelo Ricardo Vidnich e agora pelo Fernando Elias contribuindo aqui para o nosso debate e passo a palavra à procuradoria senhor diretor-geral senhora diretora relatora agradeço as orientações horais de Vidnich e de Fernando Elias muito obrigado de fato esse o processo de autorização ele é um processo muito peculiar e já maturado maturado no âmbito da ANEL e é peculiar porque nesse processo de autorização a ANEL ela não exerce qualquer discricionariedade todo aquele agente que atender as normas objetivas previstas pela própria ANEL ela faz juiz ao recebimento da autorização então nesse momento é um ato extremamente vinculado é um dos atos mais vinculados que a ANEL pratica e a análise técnica já testou a aderência do pedido da requerente às normas setoriais fazendo justo portanto a autorização bom agradeço as manifestações feitas tanto pelo Ricardo Vidnich quanto pelo Fernando Elias e também pelo procurador o voto ele já esteve disponível estava disponível desde quinta-feira no bloco né a disposição então eu vou aqui apenas fazer alguns comentários em relação à sustentação oral feita aqui esse aspecto levantado até mesmo pelo Ricardo Vidnich na sustentação oral de fato ele merece alguma atenção né hoje a nossa regulamentação ela não tem uma vedação para esse tipo de divisão de centrais geradoras né a própria resolução normativa 876 que estabelece esses requisitos né e procedimentos para obtenção da outorga de autorização dessas dessas geradoras tanto eólica quanto fotovoltaicas termoelétricas e outras fontes ela não aborda esse tema né e também a lei 9.427 desde 2015 quando foi alterada pela 13.203 que eu acredito que seja de 2016 ela concede desconto no fio para empreendimentos de até 300 megawatts assim então para projetos maiores que 300 megawatts né a ausência de vedação normativa pode em alguns casos incentivar essa divisão de centrais geradoras eu acho que é uma discussão muito interessante né apesar de não ser simples a gente a gente busca barrar esse tipo de conto a gente buscou barrar esse tipo de conduta no âmbito da regulamentação da GD para evitar o enquadramento indevido né de geradores como micro ou mini geração distribuída para aderir aquele sistema de compensação mas mesmo na GD com a vedação expressa na resolução 482 tem sido um grande desafio evitar esse comportamento eu acho que o diretor Efraim que é o relator da revisão da 482 ele tem uma missão instigante para aprimorar os critérios de identificação dessas divisões no âmbito da geração distribuída né aqui a discussão é um pouco mais complicada porque não existe vedação legal ou regulamentar né e ao contrário daquele processo da Enel Ceará né que foi citado pelo pelo Vidiniche que a gente deliberou na última semana né em que a a divisão ela é expressamente vedada pela 482 aqui não é não é o mesmo caso né então acho que por falta de um amparo legal e normativo nesses casos concretos que a gente está discutindo aqui hoje tanto nesse processo e esses comentários valem também para os processos seguintes eu não acho que seja adequado a gente inovar no entendimento sem uma prévia discussão com a sociedade sem alteração nas regras enfim acho que prezando a segurança jurídica e a isonomia com dezenas de casos semelhantes que a gente tem tratado aqui no colegiado eu acho que não cabe uma decisão diferente das que a gente tem tomado nos diversos casos precedentes e esses casos precedentes foram muitos né eu me recordo dos mais recentes que passaram pela minha relatoria na grande maioria se não em todos os casos essas autorizações elas foram para as diversas centrais geradoras né do mesmo empreendedor na mesma região com potência instalada de até 50 megawatts cada central foi assim por exemplo um caso recente que foi bem comentado foram as autorizações daquelas fotovoltaicas de coremas né que recentemente a gente autorizou e que teve a sua inauguração recentemente feita acho que umas duas semanas né acho que é interessante a gente destacar que a divisão dessas centrais geradoras em alguns casos ela tem o objetivo também de facilitar a implantação dos projetos garantir sua viabilidade né financeira para mitigar um pouco o impacto negativo para os consumidores né acho que em parques geradores que são menores que 300 megawatts por exemplo a divisão em centrais menores tem um objetivo também de facilitar os processos de licenciamento ambiental além disso a constituição de sociedade propósito específico traz benefício tributário para o empreendedor e isso tudo se resume e se concretiza no lance que o empreendedor vai dar consequentemente no preço da energia né e isso pode manter quando a gente fala de benefício tributário ele pode se manter enquadrado como regime de lucro presumido e traz alguns benefícios para o gerador consequentemente para o consumidor e cabe lembrar também como foi falado até mesmo pelo Fernando Elias né que a medida provisória 998 já limitou a concessão desses descontos nas tarifas de uso dos sistemas né tanto de distribuição quanto de distribuição para aqueles empreendimentos que solicitarem a outorga ou a alteração até 1º de setembro de 2021 e que iniciarem essa operação de todas essas unidades geradoras no prazo de até 48 meses contados da data da outorga logo acho que como foi colocado essa é uma questão que mesmo que não seja tratada na regulamentação ela já foi endereçada na MP do consumidor né mas de todo modo eu agradeço mais uma vez essa contribuição trazida pelo Ricardo Vidnich né e pelo Fernando Elias acho que realmente é importante a gente refletir sobre esse assunto principalmente quando a gente considera esses impactos né tanto de decisões em medidas provisórias né e as externalidades positivas nessa nessa divisão dessas centrais geradoras mas eu acredito que essa eventual discussão ela deve ocorrer no âmbito de regulamentação de caráter geral ou até mesmo na MP pra gente dar um tratamento isonômico pra todos os casos concretos tratados nesse colegiado então feito esses esses esclarecimentos eu vou passar o dispositivo de voto né que é diante do exposto que consta os processos 48.500 000 323 2020 41 e demais processos voto pela emissão de resolução autorizativa para autorizar a ventos de Santa Tereza 1 energias renováveis a implantar e a explorar eólica ventos de Santa Tereza 1 e aqui vai de Santa Tereza 1 até Santa Tereza 7 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 44.800 kW potência líquida de 43.232 kW bem como suas respectivas instalações de interesse restrito do gerador bem como autorizar a ventos de Santa Tereza 8 a 14 a implantar e explorar essas usinas eólicas ventos de Santa Tereza 1 a 14 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 39.200 kW e potência líquida de 37.828 kW bem como das respectivas instalações de interesse restrito do gerador e por fim estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado a TUSTE e TUSD referente a autoprodução e a comercialização de energia proveniente das eólicas ventos de Santa Tereza 1 a 14 indicando tanto na sua produção quanto no seu consumo nos termos da resolução normativa 77 de 18 de agosto de 2004 é o voto em discussão bom eu acho que o o Ricardo Vidnish traz um importante ponto para a reflexão agora a diretora Elisa colocou muito bem esse é o rito da agência essa discussão já foi enfrentada algumas vezes não é enfrentada agora nessa reunião esses empreendimentos eles possuem medição separada além de atenderem várias questões técnicas específicas para serem considerados como como cada um como uma uma usina é distinta e essa prática é adotada por todas as energias renováveis por biomassa por eólica e por solar agora é um ponto que de fato é a questão do Vidnish é válida e merece uma reflexão da agência então a gente pode inaugurar uma discussão sobre esse tema mas não será na apreciação desses desses projetos tendo em vista que aqui é uma prática recorrente da agência assim atuar e os agentes aqui atenderam plenamente toda a regulamentação vigente agora o questionamento é válido e com certeza vamos direcionar e reabrir essa discussão com as áreas de geração com a própria regulação de geração com a concessão de geração e com a fiscalização da geração a gente pode estar evoluindo nas nossas práticas e outro ponto também sem querer ser deselegante mas eu tenho que zelar pelo rito e a liturgia da reunião então solicito a secretaria geral que seja criteriosa ao deferir a sustentação oral até porque o Ricardo Vinícius trazendo um ponto relevante ele não é parte do processo eu acho que não tem legitimidade para fazer a sustentação que ora o fez assim defiro a sustentação para os itens 15 e 16 por falta de legitimidade da parte bom seria essas as observações então coloque em votação o item 14 doutor Cristiano doutor Cristiano o 16 é meu item o item 16 não está em votação o item 14 perfeito acompanha a relatora desculpe eu também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu autorizar a ventos de Santa Tereza de 1 até a 7 a ventos de Santa Tereza de 1 a 7 energias renováveis a implantar e explorar as respectivas usinas eólicas e autorizar também a ventos de Santa Tereza de 8 a 14 a implantar também as respectivas centrais eólicas e demais itens conforme o dispositivo do voto da diretora relatora agora nós temos uma questão aqui que o item 15 e 16 não foi submetido a votação no bloco né sim é então precisamos ter a formalmente a a votação desses desses itens de 15 a o 15 e o 16 o item 15 é de relatoria do da diretora Elisa e o item 16 do diretor Cristiano então solicito só que pela formalidade os processos já estão disponibilizados conhecidos por todos desde a quinta-feira então solicito ao secretário-geral que chame o item 15 item 15 processo 48.500.03.84 barra 2020 traço 25 e mais outros 6 assunto autorização para usina de energia fotovoltaica para a Catu 1 limitada implantar e explorar subregime de produção independente de energia elétrica pi as centrais geradoras fotovoltaicas o FBS São João 1 a 7 localizada no município de Paracatu estado de Minas Gerais diretor relator Elisa Barso Silvio bom diretor André considerando que o voto e o relatório já constavam é a do bloco desde quinta-feira eu vou passar direto ao dispositivo do voto se vocês concordarem perfeito diretor Elisa diante do exposto que consta os processos 48.500 00384 e demais processos voto pela emissão e resolução autorizativa para autorizar a usina de energia fotovoltaica Paracatu 1 limitada a implantar e explorar sobre regime de produção independente de energia elétrica as centrais geradoras fotovoltaicas São João 1 a 7 e as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito com potência instalada de 30.000 kW e potência líquida de 29.479 kW cada e por fim estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado a TUSD referente a autoprodução ou a comercialização de energia proveniente das usinas São João 1 a 7 incidindo tanto na produção quanto no consumo nos termos da resolução normativa 77 de 18 de agosto de 2004 é o voto então em discussão em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu autorizar a usina de energia fotovoltaica Paracatu a implantar e explorar sobre regime de produção independente de energia as centrais geradoras fotovoltaicas São João de 1 a 7 e demais itens conforme dispositivo de voto da relatora solicito que chame agora o item 16 item 16 processo 48.500 0.037 51 barra 2019 traço 91 e 48.500 0.037 52 barra 2019 traço 36 assunto autorização para a usina de energia fotovoltaica Solatio Vaz é paraíso limitada implantar e explorar sob regime de produção independente de energia elétrica pi as centrais geradoras fotovoltaicas Solatio Vaz é 3 e Solatio Vaz é 4 localizadas no município de Vaz de Palma estado de Minas Gerais diretor relator Cristiano Vieira da Silva os motivos que levaram ao destaque desse processo já foram são os mesmos dos processos 15 14 15 lidos pela diretora Elisa já foram abordados aqui pelo diretor geral vou direto a parte dispositiva o voto foi disponibilizado não tem nenhuma novidade é um processo padrão e bastante rotineiro aqui na agência com base no exposto e no que consta dos processos 48500 3751 2019 e 48500 3752 2019 voto pela emissão de resolução autorizativa conforme minuto anexa com vistas a autorizar a usina de energia fotovoltaica Solatio Vazia Paraíso Limitada implantar e explorar a UFV Solatio Vazia 3 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 45.000 kW e potência líquida declarada de 42.873 kW bem como das respectivas instalações de interesse restrito B autorizar a usina de energia fotovoltaica Solatio Vazia Paraíso Limitada implantar e explorar a UFV Solatio Vazia 4 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 45.000 kW e potência líquida declarada de 42.873 kW bem como das respectivas instalações de interesse restrito publicar excepcionalmente o cronograma de implantação das UFV Solatio Vazia 3 e Solatio Vazia 4 nas resoluções autorizativas afastando a aplicação do artigo 17 da resolução normativa 8.7.010 de março de 2020 E estabelecer estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada a turde referente à autoprodução ou a comercialização de energia proveniente das UFV Solatio Vazia 3 e Solatio Vazia 4 incidindo tanto na produção quanto no consumo nos termos da resolução número 77 de 18 de agosto de 2004 Então em discussão em votação Voto com o relator Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu autorizar a usina de energia fotovoltaica Solatio Vazia Paraíso a implantar e explorar a usina fotovoltaica Solatio Vazia 3 Solatio Vazia 4 Solatio Solatio Vazia 3 e 4 e demais itens conforme dispositivo do voto do relator Bom, esse era o último processo inscrito na pauta para o dia de hoje Portanto, declaro encerrada a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 Agradeço a presença de todos aqueles que nos acompanham até agora Desejo um bom almoço e uma boa tarde Agradeço a presença